A presidência agradece a presença do nosso colega deputado João Magalhães, líder do governo, e a presidência, vamos dar início aos trabalhos, passa a palavra ao senhor coronel PM Rodrigo Piazzi do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar, que inicialmente disporá de 20 minutos para a sua apresentação. Comandante, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Rodrigues, cumprimento vossa excelência, ao mesmo tempo que eu cumprimento essa Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor João Magalhães, deputado líder de governo, senhoras e senhores que compõem essa audiência pública, é um prazer muito grande a Polícia Militar estar ocupando essa posição para prestar conta das suas atividades de coordenação e controle de gerenciamento à Assembleia e, por meio da Assembleia, ao povo mineiro. Trouxemos aqui uma apresentação inicial, baseada nas informações requeridas pelos excelentíssimos senhores e senhores deputados, e buscaremos dar resposta aos temas iniciais por meio dessa apresentação. Eu gostaria que a equipe me auxiliasse na passagem. Bom, inicialmente é sempre necessário reafirmarmos que toda a estrutura logística e o humano da Polícia Militar, ela precisa dar conta de um Estado brasileiro que ocupa a quarta posição na razão de extensão territorial. Nós temos 4.730 quilômetros quadrados de divisa com seis estados. A segunda maior população do Brasil, estimada em mais de 21 milhões de habitantes, temos um Estado que compõe a principal malha viária, a maior malha viária do país, com 27.263 quilômetros de extensão rodoviária e uma extensão territorial que simplesmente se resume na quarta maior do Brasil, com mais de 586 mil quilômetros quadrados para desenvolvimento das atividades de prevenção e repressão ao crime nesse Estado. Nós sempre publicizamos que a Polícia Militar de Minas Gerais, ela se arranja em três níveis de comandamento, um estratégico, composto pelo comando geral da instituição e seu Estado maior, um nível tático, onde estão localizadas as regiões de Polícia Militar, as 19 regiões de Polícia Militar, que têm responsabilidade diária por frações maiores do território mineiro, comandos especializados e, aí sim, as suas unidades operacionais, divididas em 70 batalhões, 19 companhias independentes e mais 19 companhias especializadas. Para tanto, a lei de efetivo que regula o número de tropas da Polícia Militar de Minas Gerais fixa o nosso efetivo em 51.669 policiais militares, dos diversos postos e graduações e quadros de policiamento. Entretanto, é muito importante afirmar, senhor presidente da comissão, que a partir de 2015, quando o Estado se enquadra no limite prudencial, o efetivo da Polícia Militar foi fixado, foi espelhado ao efetivo da época, ficando o efetivo com um teto de 40 mil e 24 homens. Desde então, é com o efetivo de 40 mil e 24 homens que a Polícia Militar de Minas Gerais se arranja, se distribui em todo o território. Nessa ocasião, o efetivo total da Polícia Militar é de 38.339 policiais militares, dos quais 3.434 são oficiais da ativa da Polícia, 32.763 são praças, são militares militares do quadro de praças da PM e temos designados para o serviço ativo militares que estão na reserva da Polícia Militar, designados para o serviço ativo, mais 308 oficiais e 1.834 militares do quadro de praças. Além disso, a Polícia Militar, ela gerencia mais 4.812 servidores civis, dos quais 1.924 são efetivos e outros 2.888 designados. Esses servidores civis ocupam posições administrativas da Polícia Militar ou estão alocados na Diretoria de Educação Escolar nos Colégios Tiradentes da PM. Temos que destacar que para o período 2023-2027, o governo do Estado autorizou a inclusão de mais 10 mil policiais militares para suprir a nossa tabela, a nossa taxa de evasão que é demonstrada no canto direito inferior da apresentação. Uma evasão que se aproxima de 1.400 militares em média por ano e nós temos agora autorizado já concurso com inclusão para 2024, cerca de 3.170 policiais militares. Eu destaco que são 180 vagas para o curso de formação de oficiais, 60 vagas para os nossos quadros especializados em saúde, principalmente de oficiais, 109 vagas para o quadro de policiais de praças especialistas e 2.821 vagas para o curso de soldados, que terá início agora, que já teve início e estão em andamento. Um dos pontos também solicitados por essa Assembleia ao comando da instituição para que fosse destacado nessa oportunidade é a execução da política de promoção prevista na Lei Estadual 5.301 de 69, que é o Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais. Nós trazemos aqui duas posições para análise dessa Assembleia. Em 25 de dezembro desse ano, 2024, 552 oficiais serão promovidos, cumprindo o desenho de promoção permanente da Polícia Militar e 1.028 praças também serão promovidas a graduações superiores. E tivemos ainda, no primeiro semestre de 2024, 69 promoções por termo de curso, 1.650 promoções por tempo de serviço, 1.999 promoções extemporâneas de diversas ordens, decisões judiciais, complementação de requisitos que impediram promoções anteriores e mais 18 por motivos de ordem judicial, de determinação judicial. Outro ponto que foi solicitado ao comando da Polícia Militar foi uma explicação sobre o cumprimento da carga horária prevista na Lei Complementar 168, que contempla o limite mensal de 160 horas de emprego operacional. Trazemos aqui a apreciação do Excelentíssimo Presidente da Assembleia, informações que dão conta que as nossas escalas, elas são divididas em três grandes grupos, escalas ordinárias, especiais e extraordinárias, e a Polícia Militar tem feito todo o esforço para que as escalas ordinárias respeitem esse número de horas, de 160, esse número total de 160 horas mensais, que elas tenham os sete dias de antecedência na sua publicação para o controle e previsão dos nossos policiais militares, que obedeçam ciclos semanais de emprego e, de preferência, as escalas sejam publicadas, além desse ciclo semanal de sete dias, sejam publicadas em uma ordem mensal para aumentar a previsibilidade da tropa e também da administração. Quanto às escalas especiais, nós buscamos manter a mesma antecedência de sete ou 30 dias, dependendo do caso, e somente as escalas extraordinárias, que são aqueles eventos imprevistos ou que impedem exceção, ou que se tornam exceção à regra de antecedência, somente esses que geralmente não cumprem uma publicação de sete dias de antecedência. Senhor presidente, nós, desde o ano de 2022, a Polícia Militar tem se esforçado para cumprir o que está previsto na legislação do controle da carga horária e, para isso, em instantes, eu vou demonstrar o sistema informatizado que está sendo produzido exclusivamente para esse atendimento, mas eu gostaria de mostrar que a produção desse sistema, o desenvolvimento desse sistema, ele envolveu uma série de análises das nossas escalas de serviço e nós temos algumas informações aqui que são interessantes para serem expostas. Na última pesquisa que nós realizamos, entre janeiro e maio desse ano, em unidades de direção intermediária aleatórias, nós percebemos que a média de crédito ou débito no período na primeira, segunda, terceira, quarta e sexta região, como eu estou dizendo, são cálculos aleatórios, nem todas as escalas, elas são completamente lançadas no sistema que nós temos em funcionamento atualmente. Nós temos na primeira região um débito de aproximadamente nove horas na escala mensal de 160, na segunda região um débito de um pouco mais de 16 horas, na terceira região, 18 horas, na quarta região, 16 horas, na sexta região, de 15 horas. Isso acontece, senhor deputado, em função do emprego quase que maciço que nós fazemos da nossa tropa em turnos de 10 horas. obviamente, com o emprego totalizado do novo sistema de controle de carga horária, não só a complementação, como o pagamento dessas horas, terá um ajustamento mais adequado para que a gente complete o ciclo de três meses com a carga horária mínima e máxima completadas. Quando eu digo sobre a respeito desse sistema, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Polícia Militar contratou a primeira encomenda tecnológica de segurança pública do Brasil, uma encomenda para estudos acadêmicos e produção de um sistema informatizado que contempla o controle da carga horária, que contempla a gestão das escalas de serviço, que irá complementar, que irá contemplar ordens de missão. Então, o lançamento da tropa operacional será regulado por um sistema que utiliza ferramentas de inteligência mais precisos que nós temos hoje. É um projeto que está sendo desenvolvido desde 2022 e já foi, no qual já consumiu mais de 4,5 milhões de reais. Nós esperamos que essa metodologia de gestão operacional puxada, puxada é um termo designado que utiliza informações de vários outros sistemas para montar dados consolidados que vão potencializar o emprego operacional da Polícia Militar, possa melhorar o fluxo de informação na gestão do conhecimento da Polícia Militar, evitar o desperdício de emprego de tropa e emprego logístico, potencializando as atividades principalmente de prevenção operacional e que esse sistema, com a certeza absoluta, ele vai servir de subsídio para a tomada de decisões, tanto para as prescrições dos melhores tipos de serviço, melhor portfólio a ser empregado, como para a predição do posicionamento de viaturas, principalmente nos grandes centros urbanos. Outro ponto que foi questionado a Polícia Militar nessa edição do Assembleia Fiscaliza foi a estratégia do consórcio de frações adotados pela instituição. Trazemos aqui alguns números. Dos 853 municípios nos quais a Polícia Militar está presente em todos, em 49 deles, se utiliza o recurso do consórcio de frações para o policiamento dessas regiões. Geralmente, o consórcio de fração, ele é utilizado naquelas cidades que possuem efetivo muito pequeno e que nós precisamos, para uma política de folga, de remanejamento, integrar equipes dos municípios vizinhos para favorecer um policiamento eficiente naqueles municípios que estão integrando o consórcio. Então, nós temos a apresentação ao lado, prezado presidente, ela demonstra esses 49 municípios onde a Polícia Militar mantém o consórcio de frações permanente. Nós temos mais 311 municípios onde o consórcio de fração, ele é eventualmente empregado e em 493 municípios do Estado, não temos a necessidade de integrarmos recursos humanos e logísticos para um policiamento efetivo dos municípios. A próxima tela, ela é um detalhamento um pouco mais arrojado de onde, de quais as regiões do Estado aonde o consórcio de municípios tem sido mais evidente. O gráfico, ele mostra, em amarelo, onde nós empregamos o consórcio de frações eventualmente e a coluna em vermelha, onde o serviço é implementado permanentemente. Então, nós temos destaque aqui para a 4ª região, em Juiz de Fora, temos destaque para a 8ª região e Governador Valadares, destaque para a 12ª região e Patinga. Não empregamos policiamento permanente em consórcio de frações em Curvelo, mas, eventualmente, temos emprego em algumas cidades. E na 18ª região, Poço de Caldas, nós também temos em 22 cidades o emprego eventual do consórcio de fração e, em 8 municípios, o emprego permanente desse recurso que nós temos para manter os municípios policiados. Outro ponto que foi questionado à gestão da Polícia Militar foi a respeito das suas principais fontes de recursos orçamentários e nós buscamos aqui, através dessa tela, fazer um diagnóstico resumido das fontes de recursos que nós possuímos. No canto direito, nós temos aqui a soma dos valores de despesas empenhadas pela Polícia Militar. Senhor deputado João Magalhães, líder de governo, dos 13 bilhões de reais que são destinados às efetivas ações da Polícia Militar de Minas Gerais, 12 bilhões são destinados às despesas e encargos sociais com folha de pagamento. Então, dos 13 bilhões, 95,27% é destinado a pagamento de pessoal. 297 milhões, quase 300 milhões de reais são destinados ao auxílio de pagamento, ao auxílio de fardamento pago aos nossos servidores e militares. O custeio da polícia fica reduzido a 478 milhões de reais e ainda temos 137 milhões de reais para investimentos, somando os 13 bilhões de reais que são destinados na LOA para o gerenciamento da Polícia Militar. Comandante, só um minutinho, por favor. Quando o senhor trouxe aqui os dados de investimento da outra, na outra vez que o senhor esteve aqui, a gente fez questão de parar também no mesmo ponto. O investimento de 137 milhões é do Tesouro do Estado ou é de emendas parlamentares estaduais, federais e transferências da União ou convênios. Seria bom o senhor esclarecer se é só do Tesouro do Estado ou estar junto com essas outras rubricas. Senhor presidente, estar junto com outras rubricas, a Polícia Militar tem como fonte de recurso orçamentário emendas parlamentares, convênios assumidos com entidades privadas e recursos provenientes do Tesouro da União e do Estado. Então, eu queria que o senhor pudesse apresentar, e eu tenho feito isso constantemente com os outros chefes de polícia, porque a gente precisa saber quanto que o Tesouro do Estado está investindo e quanto que o Tesouro do Estado está disponibilizando de custeio. E sempre eu tenho dito no requerimento, e sempre observado aqui a consultoria, que, ao comunicar ao senhor e aos demais chefes, que aqui virão também, que sejam separados exatamente esses pontos. Olha, o que é investimento do Estado, o que é custeio do Estado, sem que haja aí essa, eu diria, sem que seja apresentado em conjunto, no mesmo bojo desse número, a destinação de emendas parlamentares estaduais, federais, convênios como o Vale e outras transferências da União. Eu queria que o senhor pudesse apresentar aqui o dado. O que o governo do Estado está destinando à polícia militar de custeio, qual é o valor da rubrica de custeio, apenas o governo do Estado, e também investimento. Esse é o dado que a gente gostaria de saber. E aí o senhor pode até apresentar os outros dados, emenda parlamentar estadual X, emenda parlamentar federal X, convênios e transferências da União, outros valores. Porque assim fica mais claro os dados, para que a gente tenha aqui noção de saber, até para poder cobrar do governo ou não cobrar do governo, se está sendo suficiente ou não, os recursos para a instituição. O senhor tem a palavra. Sim, senhor. Na oportunidade, nós faremos essa distinção. O que eu posso adiantar ao senhor, que, de fato, é em cima das despesas correntes que o governo sustenta o funcionamento da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos emprego de capital para a reforma de alguns acortelamentos, aquisição de alguns equipamentos, principalmente renovação da nossa frota, mas isso acontece, senhor presidente, dentro de um cronograma, obviamente lastreado no plano estratégico de quatro anos, e isso é possível ser feito com os recursos que nós conseguimos captar, tanto do governo federal, quanto da União e das emendas. Mas entendo a necessidade de uma distinção dos investimentos trazidos diretamente pelo Tesouro do Estado contra os demais, e isso será feito na primeira oportunidade. Um questionamento que foi feito para a Polícia Militar, aqui para a Assembleia Fiscaliza, foi que eu demonstrasse quais as ações o comando da Polícia Militar tem levado efeito na política de recomposição salarial. Por óbvio, e isso não pode ser tratado como nenhuma forma, nenhuma novidade, o comando da Polícia Militar acompanha todas as questões que envolvem a política remuneratória da instituição. Não são aquelas que são derivadas de desvalorização da incapacidade do poder de compra e de aquisição da nossa tropa, decorrente principalmente da inflação, mas outras que vão influenciando a capacidade de sobrevivência dos policiais militares e servidores civis da Polícia Militar. O que nós temos que mostrar é que o comando da Polícia mantém permanente diálogo com a equipe de governo, em vários sentidos, para tratar de vários assuntos que compõem a grande dimensão recomposição salarial. Em diversas oportunidades, senhores deputados, o comandante-geral da Polícia Militar já teve a opção de apresentar ao governo do Estado as recomposições necessárias para que se mantivesse uma política razoável de remuneração para a nossa tropa. A todo momento, nós mostramos comparativos entre a política remuneratória das demais polícias militares do Brasil com a política remuneratória aqui de Minas Gerais e apresentamos, em outras ocasiões, alternativas que nós temos para integrar, para recompor o salário da nossa tropa. O que eu destaco é que nós precisamos em todos os momentos manter uma política coerente de remuneração que impeça um distanciamento das nossas tropas ativas e inativas, que permita a manutenção de uma política de promoção justa e sustentável para a Polícia Militar, e que não nos leve a armadilhas que possam comprometer como outras polícias militares foram comprometidas com opções que se parecem boas no momento, mas que depois se mostram extremamente perversas para o sentido de paridade que aqui em Minas Gerais nós tanto defendemos. Todas as ações que são possíveis de serem desenvolvidas quando as mesas de negociação estão abertas, o comando da Polícia Militar tem feito. Obviamente, com coerência, a situação do Estado, sempre observando os dois pontos de vista que são apresentados, aquele que é feito pelo governo do Estado, aquele que é feito pela Assembleia Legislativa, sempre buscando encontrar uma forma de dar aos militares estaduais o reconhecimento salarial que eles precisam para o bom exercício que desempenham em nosso Estado. Trazemos aqui alguns pontos que mostram os grandes grupos de logística da Polícia Militar. Comandante, só um minutinho, só para a gente não perder aqui o time da recomposição salarial. É porque o senhor falou das tratativas que o senhor tem feito com o governo do Estado, mas o senhor deixou a coisa bem de forma genérica. O senhor não abordou de forma mais clara alguns pontos. É comum e é de anseio, vamos colocar assim, anseio dos policiais militares, também de bombeiros militares, mas não é o caso que o senhor responde pela pasta. mas os policiais militares, por exemplo, já que isso acontece já na Polícia Civil, na Polícia Penal, em sorte do cativo, a promoção horizontal, certa feita, eu mesmo apresentei essa informação para o senhor, ainda quando o senhor era o DRH. Então, a promoção horizontal, que é uma promoção dos graus A, B, C, D e E, já ocorre com a Polícia Civil, Polícia Penal, e Socioeducativo, a possibilidade da incorporação de um abono, que também nós conversamos sobre o assunto, e que naquele momento também era algo que o comando também defendia, porque hoje nós temos a Lei 16.076, de 2006, trouxe o abono fardamento, ainda durante o governo Aécio, e em 2022 o governo acabou, depois de muita cobrança, muita persistência nossa, nossa que eu falo, do conjunto de deputados e deputadas, ligados à segurança pública, com os nossos sindicatos e associações, e principalmente depois que o governo teve, lá na Praça da Estação, 30 mil servidores da segurança pública, manifestando de forma ordeira, pacífica, mas cobrando do governo aquilo que seria, que é o direito, que é a recomposição da perda inflacionária, e que o governo vem negando de forma muito sistemática, mesmo estando lá dentro da Associação dos Oficiais, no dia 23 de setembro de 2022, deputado Caporeço, o governador esteve dentro das associações oficiais, eu tinha duas assessoras lá dentro, eu estava no município de Maiuassu, nessa data, eu tinha duas assessoras que gravaram em vídeo e áudio a fala do governador candidato à reeleição, e ele disse claramente que faria a recomposição da perda inflacionária anualmente, que era um compromisso dele. Esse vídeo o senhor já viu, já foi postado em diversas redes sociais, apresentado em plenário, em comissão, várias vezes. O governador não cumpriu o compromisso dele, novamente, fez um compromisso assinado em ata lá em 2019, depois deixou de cumprir, nós continuamos a cobrar, o governo não cumpriu. Dentro dessas cobranças que o senhor tem feito, o senhor, qual percentual que o senhor cobrou efetivamente de recomposição para a polícia militar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor tem cobrado dele essa questão da promoção horizontal? Terceira pergunta, como faz parte do cômputo, e o senhor sabe tanto quanto eu, porque o senhor conhece também os anseios da própria tropa que o senhor comanda, a promoção, as promoções internas, o pessoal continua cobrando um compromisso do governo, da redução da promoção de soldado para cabo de oito para sete anos, de cabo para sargento também sendo convocado com sete anos, que é uma forma também de valorização e se impacta diretamente na vida dos policiais. E, de ontem para hoje, depois que eu anunciei, deputado Caporezzo, a vinda do comandante-geral da Polícia Militar, se qualquer um aqui que entrar na minha rede social, qualquer um, e for lá no último post, vai ver as cobranças que eles têm feito em relação, deputado, cobre do comandante qual é a posição dele em relação ao auxílio alimentação. Então, nós temos aí promoção horizontal, nós temos a promoção por tempo de serviço, nós temos a incorporação de um abono, nós temos essa questão do vale que tem sido cobrada constantemente, e eles querem saber do senhor e o próprio percentual. Dentre isso, ou se o senhor tem também alguma outra alternativa, que não seja nenhuma dessas aqui, em que venha melhorar e o que o senhor tem feito, ou o que o senhor fará, ou o que o senhor já fez junto ao governo, que possa melhorar essa recomposição, já que é, é claro que com os 4,62 dados da inflação de 2023, o governo, segundo as nossas contas, ainda continua devendo, ao longo de 2015 até 2023, algo em torno de 37%, que seria o correto. E não é fácil a gente entender esse processo. Por que, comandante? Olha, de onde nós tiramos esse balizador? é só pegar o governo Itamar Franco, salário mínimo de 200 reais, e nós alcançamos o piso inicial de mil reais, ou seja, cinco salários mínimos. Se a gente for pegar o salário mínimo hoje, que é da ordem de 1.412 reais, se eu não estou equivocado, vezes cinco, dá um salário de 7.060 reais, que seria o salário mínimo inicial. e, se for observar, a perda é exatamente isso. Comparado aos 5.097, que agora vai subir cerca de 194 reais, para chegar nesse valor, o senhor vai entender que esse é o nosso balizador de onde nós chegamos, lá no governo Itamar Franco, e por que a gente persiste em cobrar do governo esses dados. Só para a gente ter essa clareza da posição do senhor, que, às vezes, o senhor está fazendo alguma tratativa que nós, parlamentares, deputado Caporese, não temos conhecimento. E seria bom que o senhor pudesse externar nessa oportunidade, já que o efetivo é um problema gravíssimo que nós temos hoje, mas a gente gostaria também. E o senhor conhece tropa tanto quanto a gente que conhece. Ou seja, o policial primeiro está preocupado nas condições dignas que ele possa dar para a sua família, para ele sair de casa, e mesmo com o sacrifício da própria vida, e mesmo com o déficit de efetivo, ele poder suportar aquela carga de trabalho, mas ele sabendo que ele está sendo minimamente valorizado. E o senhor sabe o quanto isso pesa. Porque o policial fala assim, está bom, tudo bem, eu não tenho um efetivo desejado, mas eu estou tendo um salário aqui que atende as minhas necessidades, a minha e da minha família. Então, eu vou continuar dando aqui o meu suor, o meu sangue, para continuar prestando um bom serviço à instituição. O senhor tem a palavra novamente. Senhor deputado, eu detalho sim o que o comando tem feito, e não nesse ano, o que nós fizemos, tão logo nós assumimos o comando da polícia militar. Foi apresentado ao governo do estado um pacote de alterações legislativas que nós chamamos do verdadeiro sistema de proteção social. Nessa proposta, incluía, essa proposta inclui uma série de necessidades que a polícia militar precisa levar a efeito, na política de promoção, na política de proteção social e na política remuneratória. bom, o que nós cobramos do governo absolutamente em todos os tempos que nós temos sentados com as equipes de planejamento e de fazenda é a revisão geral anual nos percentuais divulgados pelo governo. De fato, isso é um ponto previsto na lei, isso impede a desvalorização provocada pela inflação dos nossos salários. Então, não há motivo algum para que o comando da instituição, das instituições militares, não deixem de cobrar do governo, não deixem de sentar permanentemente com o governo para pedir que nós tenhamos a revisão geral anual da forma em que ela é constitucionalmente prevista. essa é a revisão geral anual nos índices que são divulgados para a inflação no Estado. O que nós não temos feito nesse momento de dificuldades financeiras do Estado de Minas Gerais é solicitado aumento remuneratório, porque a própria lei nos impede disso. Então, as ações de comando ficam focadas na revisão geral anual. Dentre uma das alternativas que nós aproveitamos para o governo, eu publicizo isso em razão da atenção que nós temos com a nossa tropa, é uma data base especial para os militares do Estado. Caso a revisão geral não seja possível para todos os servidores públicos do Estado, que os militares do Estado, em razão da natureza militar que eles têm e das especificidades do seu emprego, possuam uma data alternativa para receber essa revisão e que nós não fiquemos permanentemente influenciando a segurança pública por causa de anseios, o senhor usou a palavra correta, anseios remuneratórios. Além da permanente cobrança pela revisão geral anual, nós entendemos que a política que envolve a líquida de saúde, ela pode ser interpretada como uma política remuneratória também. Então, fizemos um esforço muito grande com o governo de Minas Gerais para que o custeio da saúde fosse também interpretado como parte da política remuneratória que precisa ser levada a efeito com os militares estaduais. Em relação à promoção horizontal, esse projeto, essas intenções do comando já foram apresentadas ao governo do Estado e todo o desenho da progressão horizontal com os percentuais necessários para igualar a política de valorização dos servidores civis aos militares estaduais também já foi entregue. Defendemos, sim, a questão da progressão horizontal como forma de impedirmos que a política de promoção visando o aumento salarial acabe se tornando insustentável para a nossa instituição. Promover a tropa é muito importante, mas as promoções não podem substituir as necessidades remuneratórias. Então, temos que a política de progressão horizontal se apresenta como uma boa alternativa para darmos um aumento permanente para as nossas tropas. E a progressão horizontal não se enquadra dentro dos riscos da paridade que nós tanto buscamos manter. Outro ponto que o senhor disse que nós já conversamos no passado e o senhor conhece as intenções deste comandante já há muito tempo é a intenção de que nenhuma política paralela de aumento em qualquer circunstância seja negada às tropas da reserva, principalmente a tropa da reserva que é tropa manobrável. Então, nós temos sim uma proposta de incorporação daquilo que nós chamamos de abono de fardamento para que a tropa da reserva seja contemplada com os mesmos percentuais que a tropa da ativa. Principalmente eu reforço, principalmente a tropa da reserva que é uma tropa manobrável e ela, como foi dito minutos atrás aqui, ela compõe os nossos efetivos em um bom percentual. Nessa proposta de lei, nesse grande pacote, nós temos também um acerto do ADE com o tempo de serviço passando para 35 anos. Nós precisamos fazer o acerto do ADE para 35 anos e temos insistido também, senhor deputado, no retorno da política aplicada ao que nós chamamos de promorar. Tudo isso buscando favorecer os policiais militares que são distribuídos nas mais distantes cidades do Estado e precisam se fixar na região para apresentar um bom trabalho. Obviamente que todas as propostas que nós fazemos, nós temos que considerar a situação financeira do Estado, discutimos isso permanentemente, como eu disse, com as políticas, com as equipes da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Receita do Tesouro, olhamos para o limite, para as leis de responsabilidade fiscal, entendemos algumas explicações que inviabilizam a aplicação de algumas alternativas no momento, mas essas necessidades, elas têm sido recorrentemente apresentadas ao governo do Estado. Em relação à pergunta que o senhor me fez quanto a etapas de alimentação, eu apresento o meu posicionamento, senhor deputado, neste momento como comandante-geral da Polícia Militar. Enquanto não estejam exauridas todas as possibilidades de que a revisão geral anual e a política remuneratória seja adotada para toda a tropa da Polícia Militar, seja ela da ativa ou os veteranos, nós não colocamos como frente das intenções políticas que vão trazer diferenciação salarial. Temos vários estados brasileiros onde a diferença salarial chega a mais de 30% quando o militar é transferido para a reserva. E nós temos uma condição peculiar aqui no Estado de Minas Gerais, que a nossa transferência para a reserva é compulsória. Então, nos outros estados do Brasil, os policiais militares vão permanecendo na ativa, alguns acompanham inclusive o limite de idade que é imposto às Forças Armadas, podendo chegar até 67 anos de idade na ativa, e aqui em Minas Gerais não, por força de lei, nós somos transferidos compulsoriamente para a reserva, agora com 35 anos, e o pessoal está na fase de transição. Então, se nós permitirmos como opção, isso ao meu ver, uma política remuneratória que atenda somente quem está na ativa e que tenha natureza indenizatória, certamente nós vamos comprometer metade do nosso efetivo, que é o efetivo de nativos, e acredito que para o futuro ficaremos numa situação muito difícil para revertermos uma política dessa. Então, o que o comando da Polícia Militar faz com muita atenção é defender a todo custo o aumento da remuneração básica dos seus militares, porque eles serão recompensados com a transferência para a reserva, eles serão recompensados por meio dos quinquênios e a DE que eles possuem, e nós não permitiremos grandes distanciamentos salariais. E um outro ponto que eu acho que precisa ser levado em consideração, senhor deputado João Magalhães, é que nós, militares estaduais, nós não estamos dentro de regimes de previdência, a nossa natureza é diferente. Então, enquanto todos os servidores civis eles estão dentro do regime geral de previdência ou regimes especiais, nós, militares, estamos dentro de um outro padrão de comportamento. Nós não temos que pagar regime complementar de previdência. Nós temos que garantir o efeito retributivo do Estado para toda a nossa tropa que dedica a sua vida à defesa da sociedade. O que nós recebemos como ativos, nós temos que receber como inativos. Esse é o modelo empregado aos militares estaduais e o comando da instituição segue um caminho muito seguro na defesa disso. Verbas, senhor deputado Rodrigues, verbas indenizatórias são muito interessantes para instituições e servidores que estão dentro de regimes próprios de previdência. Para nós, militares, eu entendo como como uma opção que certamente vai trazer problemas para nós no futuro. Eu não vejo outro caminho se não defendermos o aumento da nossa remuneração básica e todo o crescimento ser decorrente daquilo que é feito, que tem a remuneração básica como ponto. Espero ter respondido, senhor. A manutenção desses 38 mil militares na ativa exige da polícia militar obviamente uma intendência robusta. Hoje nós temos em pronto emprego mais de 53 mil armas de fogo, armas de porta e portátil, pistolas, revólveres, fuzis, espingardas calibre 12. A polícia militar gera uma frota de mais de 1.800 viaturas são viaturas que possuem uma idade média aproximada de 4,7 anos, são viaturas que estão na maioria em perfeitas condições de funcionamento. É claro que nós temos ainda algumas cidades, cidades pequenas afastadas das sedes dos batalhões com viaturas que já ultrapassam uma quilometragem ideal e adequada e fazemos um grande esforço para a renovação. Temos 38 mil, um pouco mais de 31 mil coletes dentro do prazo de garantia. É importante estarmos sempre reforçando que culetes não têm validade, culetes têm garantia. Um culete só perde a validade quando ele é atingido por um projeto ou ele tem um dano estrutural provocado por um amassamento, uma inundação da sua estrutura. Então, mesmo assim, nós mantemos todos os nossos culetes dentro da validade. E isso, senhor presidente, é interessante que se perceba que nós classificamos os nossos culetes como material de consumo. Então, todo investimento que o governo do Estado faz para a renovação de culetes, que é na ordem de 6 mil por ano, não entra na política de capital, e sim de custeio. Então, todo recurso disponibilizado para custeio, ele também funciona em investimento de aquisição de alguns equipamentos. São mais de 19 mil rádios e um parque de material de informática que contempla mais de 20 mil computadores. Um outro questionamento que foi feito para nós foi a respeito de assédio moral e abuso de autoridade. Eu trago alguns números. Eu acho importante, senhores, destacar uma condição. Quando nós olhamos o nosso código de ética, principalmente, as ações que um policial militar precisa desenvolver institucionalmente para se manter dentro do código de ética, nós percebemos que elas são muito comuns, comuns, inclusive, para outras profissões. O que a polícia, o que os militares têm de diferente é um controle permanente e uma apuração permanente quando algum evento é considerado como quebra da ética. Então, em 2023, nós tivemos 38 casos registrados de assédio moral, instauramos 22 processos, obviamente, os que não foram instaurados é porque não havia elementos suficientes para a instauração no processo. Já solucionamos 18 processos, um com enquadramento disciplinar, e desses 22, quatro ainda estão em apuração. Em 2024, já registramos 24 casos de assédio moral, são todos os eventos lançados nos nossos sistemas, sete procedimentos já instaurados, três solucionados e quatro em andamento. Por enquanto, nenhum enquadramento em razão desse processo. Uma das características da polícia militar é apurar absolutamente tudo, tudo que tem elemento para apuração, tanto a nossa conjuroria, quanto a autoridade disciplinar das unidades, estão no processo e apuramos com muito rigor. E, para a nossa felicidade, a maioria dos casos se dão como inexistentes ou como motivos de não punição. Então, a questão de assédio moral, esses são os números que nós temos aqui a apresentar. Quando nós passamos para abuso de autoridades, os números crescem bastante, mas eu preciso dizer, senhor deputado, que a maioria tem relação com os casos oriundos da própria audiência de custódia. Então, são cidadãos denunciando a polícia militar no abuso de autoridade. Então, o ano passado foram 1.509 casos, 1.031 instaurados, 912 solucionados até o momento e somente sete enquadramentos. Eu digo somente porque é uma informação muito boa, principalmente para aquelas pessoas, instituições que insistem em dizer que a polícia militar não cumpre regras de comportamento, muito pelo contrário. Ainda temos 119 processos em andamento. E esse ano já registramos 797 casos, 499 processos instaurados, 171 solucionados, nenhum enquadramento e 328 processos ainda estão em andamento. são ações que decorrem tanto de denúncias do público interno quanto do público externo e eu reforço que a maioria do público externo vem das audiências de custódia. Ainda em relação a esse ponto do abuso de autoridade e do assédio moral, esse ano a polícia militar passou a compor a política mineira de integridade e já estamos para publicar o nosso programa de integridade da polícia militar, onde nós buscamos dar transparência para as ações da polícia, agirmos dentro dos protocolos mais eficientes de integridade e mostrar à sociedade, às autoridades constituídas, como que a polícia funciona em relação principalmente ao abuso de autoridade e ao assédio moral. acredito que não exista órgão nenhum no país que demonstre mais integridade do que as próprias polícias militares. Outro ponto que foi questionado para nós foi em relação à saúde mental da tropa. Essa é uma questão que nos preocupa enquanto comandantes. Eu trago aqui no canto esquerdo da tela uma evolução das ações que nós tomamos para promover a saúde mental da nossa tropa. Em 2018 foi criada uma comissão permanente de valorização da vida. Em 2018 também foi implantado um programa de apoio e acompanhamento aos militares envolvidos em ocorrências graves. Em 2021, 2020 e 2022, sou deputado João Magalhães, nós incluímos no TPB, no treinamento policial básico, uma matéria chamada Qualidade de Vida no Trabalho e Prevenção ao Suicídio. Em 2021, a Polícia Militar implementou o Programa de Saúde Ocupacional da Polícia Militar na modalidade psicológica, então PSOPM para eventos psicológicos. Em 2022 e 2023, nós levamos mais uma matéria para o treinamento policial básico, agora chamada Saúde Integral e Prevenção ao Estresse. e 2024, eu acredito, senhor deputado Rodrigues, que isso será publicado hoje ou nos próximos dias, nós estamos lançando um novo programa de prevenção e promoção à saúde mental dos policiais militares. Fizemos um grande estudo, principalmente relacionando os nossos eventos de suicídio com os eventos comuns ao Brasil, e lançamos aqui uma série de alternativas, uma série de ações para diminuir a incidência desse evento triste dentro da nossa corporação. Inclusive, eu aproveito, deixa eu passar essa informação primeiro e eu trato uma outra que eu gostaria de deixar para o senhor. A Polícia Militar, ela possui 63 psicólogos militares e 18 civis à disposição da tropa, 15 médicos psiquiatras militares, mais quatro civis e mais quatro residentes em psiquiatria e 67 unidades de atendimento primário à saúde. E esse programa de prevenção e promoção de saúde mental, ele vem trazendo um detalhamento muito grande de como a nossa tropa deve se comportar caso ela se enquadre em algum dos eventos que possa levar a um risco da sua saúde. Procedimento, senhores deputados, tanto para o militar que está sendo cometido por um desequilíbrio emocional, mas principalmente para aqueles que estão observando um comportamento inadequado ou diferente em um colega de trabalho. Esse programa, ele já está, como eu disse, ele já está completamente estruturado, ele se enquadra dentro do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, estamos aproveitando todo o material científico que auxilia na promoção da saúde mental da nossa tropa, e ele traz aqui uma síntese, uma reunião de toda a nossa rede de assistência que pode ser colocada à disposição dos nossos policiais militares. Aqui, esse é o nosso gráfico de autoextermínio na polícia militar. eu gostaria de fazer uma... dizer que em Minas Gerais, isso são dados públicos, no bienio 2020-2021, o Estado registrou 3.374 óbitos por suicídio, sendo 2.605 para homens e 769 para mulheres. para tratar dos dados de autoextermínio dentro da instituição, nós temos que relacionar esse fatídico momento ao que acontece com a população em si. Não tem como a gente diferenciar isso. Então, os nossos estudos são todos comparativos. Tivemos um pico de autoextermínio na instituição em 2011, certo? E esse ano de 2024, não vou dizer que, felizmente, tivemos 3 óbitos, mas registramos até o momento 3 militares que tiraram a própria vida. Motivação. As nossas equipes especializadas em saúde e corrigidoria, porque a corrigidoria da polícia não trata só de questões disciplinares, mas ela acompanha todos os eventos que colocam a nossa tropa em risco, principalmente o alto risco, nós identificamos que 2%, isso no período de 2010 e 2024, 2% dos nossos suicídios estavam relacionados a causas financeiras, 11% a causas passionais, 18% desses militares passavam por algum tipo de tratamento psicológico, psiquiátrico, e 69% nós não conseguimos identificar a real motivação. Bom, esse plano que nós estamos lançando de prevenção e promoção à saúde mental, ele contempla uma série de ações, e algumas delas têm relação a envolvimentos emocionais e financeiros. Por que eu destaco isso? Em uma das audiências, senhor deputado, veio à pauta uma ação do comando da instituição para que a tropa passasse por aulas de gestão orçamentária. E toda a literatura mostra que as pessoas são levadas à questão do suicídio, geralmente, por dívidas. E, como nós não temos plena condição de evitar o suicídio instantaneamente, a nossa diretoria de saúde, nossa diretoria de recursos humanos, através do Centro de Promoção Social, tem desenvolvido uma série de metodologias que buscam dar ao policial militar suporte para todas as causas que possam levá-lo a uma condição de estresse psicológico que vai decorrer o suicídio. E as questões de estabilidade financeira é uma delas que nós temos praticado, vamos falar assim, com muita força, buscado entender a situação financeira da tropa, não deixar a nossa tropa entrar em grandes grupos de dívida para que depois ela não busque de uma forma equivocada solucionar o seu problema individual com esse tipo de evento. Os setores também estão especializados, nós estamos utilizando o TPB para isso, para buscar solucionar, vamos falar assim, com a inteligência das equipes de psicologia as causas que levam o nosso policial por razões passionais e tratamentos psicológicos a buscar esse tipo de solução que a gente não quer. O fato é que nós queremos que, obviamente, não tenhamos nenhum caso desse e que a polícia militar esteja muito abaixo da média nacional e estadual. Comandante, é só uma observação na fala do senhor, onde o senhor citou a audiência pública que nós realizamos, em uma das audiências públicas que nós realizamos, e nós tocamos esse assunto porque havia uma resposta do senhor à Comissão de Segurança Pública. É porque, naquele momento, e aqui eu não quero deixar registrado o seguinte, a gente entende a preocupação da instituição em querer minimizar esse aspecto o desrespeito à questão financeira ligada ao suicídio. Mas é porque nós temos que obedecer princípios da administração pública. E princípios da administração pública requer a base dele legal. Então, eu não posso concordar com o comando da instituição que venha obrigar policiais militares a submeter um curso de gestão financeira. o senhor vai ter da minha parte sempre esse princípio norteado, até porque é meu dever enquanto parlamentar de me posicionar do ponto de vista legal. Não foi por um acaso que nós inserimos no próprio estatuto no artigo 34 que somente a lei poderá condicionar o exercício de direito e impor dever prever infração ou prescrever sanção. obrigar policiais militares sob seu comando a fazer um curso de gestão financeira é ilegal. Então, eu entendo a preocupação. É óbvio que agora o que o senhor todos esforçam, a instituição o senhor mesmo disse aqui, ela já passou por, na outra audiência, ela já passou por terremotos, por trovoadas, e ela vai permanecer, nós vamos passar e ela vai continuar porque eu também desejo que ela continue brilhando, já que ela faz parte da própria história do Estado, hoje com 249 anos, ontem mesmo aqui nesse mesmo plenarinho, nós tínhamos ali uma registradora civil, o deputado João Magalhães estava até aqui do meu lado também, entre eu e o deputado Roberto Andrade, e havia uma mulher ali que é registradora civil, de registro civil num cartório lá em Ouro Preto, e eu fiz uma lembrança a ela que a instituição nasceu lá em Cachoeira do Campo, na sua primeira, seu primeiro embrião, e mais uma vez enalteci e disse a ela o orgulho que tinha de ser segundo sargento da reserva da instituição. Mas, do mesmo jeito que um policial nosso, o deputado Caporezzo, quando ele comete um pequeno deslize e o Ministério Público se arvora em cima dele para cobrar o cumprimento da lei, nós também precisamos que a lei também seja obedecida. Porque, se a lei não for obedecida, também gera também um estresse e uma cobrança dele mesmo. olha, eu não posso ser obrigado a fazer um curso de gestão financeira ou de esclarecimento nessa área. Primeiro, porque o salário é meu. Então, posso gastar do jeito, porque é esforço do meu trabalho. Segundo, sou eu que tenho que dar conta da minha vida privada. E eu quero aqui, comandante, externar para o senhor o seguinte, quando eu fui relator do novo Código de Ética, lá em 2001, em 2002, na Comissão de Administração Pública, eu fui relator em primeiro e segundo turno, e naquele momento nós construímos, inclusive com a participação do próprio comando também, o novo texto, que finalizou com a lei 14.310, a maior preocupação que eu tinha, comandante, era separar a vida privada do nosso policial da atividade. Porque o antigo decreto 23.085, de 1983, que era um instrumento draconiano, maquiavélico, perverso, e que invadia a vida particular dos nossos policiais militares, e aqui eu confesso para o senhor que, enquanto praça, era uma das coisas que eu mais reclamava na minha vida enquanto integrante da corporação. Então, assim, não seria hoje, na condição de parlamentar, já no sétimo mandato, que a gente ia receber denúncias desse tipo e a gente ia se calar. O Código de Ética não permite, não permite que a instituição avance para a vida privada, a não ser que os atos praticados na vida privada sejam crimes e que afetam a instituição, como nós temos previsão lá no próprio artigo 13 e os demais artigos do nosso Código de Ética. Então, eu continuo insistindo com o senhor no seguinte, toda e qualquer ação que o senhor, enquanto comandante-geral, faça dentro da instituição que possa minimizar o auto-extermínio, a prática do suicídio, seja no campo da saúde física, mental, e tudo que estiver ao alcance do senhor, o senhor terá nosso apoio aqui, porque é nosso dever também, enquanto pessoa pública, enquanto presidente dessa comissão tão importante de apoiar, mas jamais permitir que a instituição pratique algo que a lei não prevê, que a lei não permite que se faça. Então, eu continuo entendendo o seguinte, todos os esforços que o senhor faça aqui serão muito bem-vindos e vai ter uma repercussão muito positiva aqui, e tudo que precisar alterar na legislação para facilitar, assim como nós fizemos lá em 2022, quando o senhor necessitou que a gente fizesse algumas alterações, enquanto relator nós fizemos, cheguei para o lei de governo, que até então não era lei de governo, mas presidia a comissão de administração pública, e disse a ele, porque eu gosto de falar essas coisas sempre com muita transparência, ele me perguntou como é que está o PLC da Polícia Militar, Rodrigo, eu falei, não, João, está muito tranquilo, a gente está conversando com o comando da instituição, se você puder dar o parecer na comissão de administração pública, na forma para que ele chegue mais rápido na segurança pública, deixe que lá a gente senta e no mérito a gente discute internamente, pode ficar tranquilo. deputado João Magalhães sabe o tanto que eu sou responsável e sério com o trabalho, assim eu fiz e o projeto foi para lá e lá nós sentamos e o senhor foi a pessoa que mais participou naquele momento daquelas tratativas. Então, só para deixar isso claro, o apelo que eu fiz para o senhor naquele dia, com forma de requerimento, solicitando providências para que o curso continue sendo de forma voluntária e não impositiva, porque já temos uma carga horária de trabalho, comandante, eu diria bastante pesada, não por falta de regulamentação hoje, mas sim pela própria falta de efetivo, que é um dos temas hoje mais cruéis da nossa tropa. E eu sei que é cruel para quem executa e é dificílimo para quem gerencia o recurso humano, muito difícil. Muito difícil é tentar cobrir a extensão territorial que nós temos, que já foi apresentada logo na primeira lâmina, com o efetivo que nós temos. Ou seja, tem que fazer um esforço enorme, obedecer a lei e, ao mesmo tempo, fazer o policiamento. Foi por isso que eu cobrei a questão do policiamento unitário, quando o senhor trouxe aqui a questão do consórcio, não foi por um acaso que a gente colocou, eu acabei de visitar municípios pequenos, lá no sul de Minas, estive em Serranos, e lá encontrei um único policial militar de serviço e me dizendo que lá havia consórcio de frações. E tantos outros que a gente tem visto aí, Seritinga apoiando os serranos, que apoia, que a caiaca apoia e fica ali em três municípios fazendo o consórcio. Tudo isso, comandante, é o comando da instituição se planejando internamente, se virando internamente pela falta do efetivo. E que aí é responsabilidade do governo. E que muitas vezes a gente fala que a resposta por parte do governador Romeu Zema tem sido fria, absolutamente fria. Quando a gente fala está faltando isso, parece que não tem ninguém falando para o governo. porque as tratativas internas eu sei que o senhor leva. Isso aí eu sei que o senhor leva. Olha, governador, não precisamos de tanto de efetivo. Porque a escala para ser rodada, tranquilidade, cumprir o que a lei determina, ela precisa de X número de policiais, até para cuidar da saúde mental dos servidores. Mas a gente esbarra na frieza do governo. Esbarra na frieza da senhora Luísa Barreto, do senhor Matheus Simões, e até mesmo o próprio secretário de governo, que absorve, que até ontem era deputado estadual que é exercício de mandato e hoje está lá exercendo a função. Ou seja, parece que vai lá e é contaminado pelos números frios do governo. Chega lá, senta na cadeira e é contaminado. Então é só fazer esse apelo, senhor, para que esse curso ele possa ser provocado internamente, mas não da forma que foi colocado. Reconheço e valorizo todos os esforços que o senhor tem feito na instituição, nessa área, e que são muito bem-vindos e que o senhor continue fazendo. O senhor continue fazendo, mas que não permita que, porque é o senhor, essa ordem é do senhor, não pode ser de outro, não adianta. Não adianta, não há como o senhor transferir para o DRH, para o chefe de Estado-Maior, essa ordem, ela parte é do senhor. Então que o senhor não permita que eles vá fazer algo que sejam obrigados e que não estejam previstos em lei. Retorno a palavra ao senhor. Senhor, concordo com o senhor em relação à vida privada. Tenho certeza, deputado, que dentro de toda essa tensão que nós temos para diminuirmos esses eventos, nós vamos chegar a uma metodologia que seja um pouco mais eficiente. o senhor é da instituição e sabe que nós tratamos a nossa tropa de forma diferente. Acredito aqui por esse gráfico que não tem, acho que ninguém tem condição de falar, mas praticamente todos os suicídios, eles são em razão da vida privada de cada um. Mas quando morre um policial, um militar, eles colocam na conta da PM. E por isso que a PM, ela se preocupa. Nós vamos acertar, já estamos acertando essa questão do curso, estamos levando para o TPB. Foi uma ação imediata que nós tomamos no ano passado, justamente para começar a dar uma resposta para isso. Como eu disse, um trabalho acadêmico muito grande, verificando todas as ações praticadas no mundo, a maioria das ações, aliás, nos orientou, a gente está transferindo para o TPB, no momento que o nosso pessoal fez o curso online, se eu não estou enganado, duas ou três horas de carga horária foi descontada da escala semanal para compensar isso. Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos acertando o melhor ponto. O que nós não podemos deixar é que a nossa tropa fique submetida às condições da vida humana e o comando da instituição não acompanha isso. Isso nos preocupa demais. Eu passo agora... A equipe técnica poderia me auxiliar? Cadê? Eu passo agora para os resultados operacionais, obviamente que nós temos um conjunto de informações operacionais extremamente grande e a gente acaba separando alguns aqui que são de interesse social ou são números mais simples de serem apresentados. Esse ano, nós já fizemos a apreensão de mais de 5.200 armas de fogo, registramos mais de 20 mil ocorrências de tráfego e uso de drogas, recuperamos mais de 5.200 veículos, realizamos a prisão de mais de 3.900 autores de crimes violentos. Em resumo, nós tivemos uma redução em relação ao ano passado de 6,67% nos crimes violentos do Estado e 14,63% em roubos consumados. Esse é um panorama geral dos crimes violentos do Estado de Minas Gerais, onde eu destaco, isso está em taxa, essa relação, essa taxa de crimes violentos é uma relação entre o total de crimes violentos por grupos de 100 mil habitantes, é uma taxa que todo o Brasil utiliza para os seus padrões estatísticos. Então, nós tivemos um pico nessa taxa em 2016, quando foi registrada uma taxa de 742 crimes violentos por 100 mil habitantes, e nós mostramos o Estado apresenta uma redução desses crimes violentos. Em relação a 2016, que foi o maior registro que nós tivemos, em 2024, apresenta 80% de redução nos crimes violentos. A nossa taxa hoje é de 143,59, menor, inclusive, com o início da série histórica, que é de 2010. A outra informação importante para a população é também a taxa de crimes contra o patrimônio. Da mesma forma, é uma taxa por 100 mil habitantes. Nós tivemos o nosso pico também em 2016, obviamente, relacionado com os crimes violentos, quando era de 3,43, hoje ela é de 2,14. Estamos fazendo um esforço muito grande, dando uma atenção especializada, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, para os crimes contra o patrimônio que tanto atormentam a nossa sociedade. Temos aqui também informações a respeito de mortes violentas. Em relação a 2013, quando nós atingimos, nós registramos a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, que era de 22,5%, hoje Minas Gerais registra uma taxa, agora, esse ano, de 12,71%. A partir de 2018, começamos a registrar, felizmente, uma queda no número de mortes violentas, e essa é a principal política adotada pela polícia militar, evitar que as pessoas morram de formas violentas. Esse é um outro gráfico também extremamente importante, e eu considero que os números que nós representamos aqui agora têm relação direta com os protocolos adotados pela polícia militar. começamos a década de 2011 com um número muito alto de ocorrências de ataques às instituições financeiras, encerramos 2023 com dois ataques e registramos, nesse primeiro semestre, em Minas Gerais, apenas um ataque de menor proporção. Encerro a minha apresentação, senhor deputado, trazendo aqui a atenção da polícia militar com o seu planejamento quadrienal, onde nós buscamos um alinhamento principalmente das fontes de recursos que nós temos à nossa disposição com os resultados chaves que nós queremos atender. Então, nós lançamos recentemente o plano estratégico 2024-2027. Gostaria muito que os senhores deputados tivessem interesse e acesso a esse plano estratégico, porque ele mostra os principais pontos de atenção da instituição para melhorar a sua resposta operacional e melhorar o seu desempenho administrativo. A GDO, que é a gestão do desempenho operacional, já foi citada em documentos acadêmicos como uma das ações mais efetivas de redução de crimes nas políticas de segurança pública, principalmente desenvolvidas pelas polícias militares. A polícia militar já tem uma gestão de desempenho operacional bastante amadurecida e, a partir desse ano, nós colocamos em evidência a gestão de desenvolvimento administrativo, que busca dar sentido, dar eficiência, aliás, à parte administrativa, à atividade de meio da polícia militar. Gostaria que os senhores dessem uma olhada no plano, porque ele foi tratado, o plano administrativo foi tratado com a participação da população e, obviamente, os deputados se apresentam de forma muito legítima à população e qualquer influência positiva nesse plano é muito benéfica para ações da polícia militar. Recentemente, também, isso é algo novo na instituição, criamos câmaras técnicas operacionais, deputado Rodrigues, que elas envolvem a tropa de todo o Estado no estudo especializado de vários temas que precisam ser melhorados na polícia militar. Então, temos um grupo muito grande de soldados a coronéis trabalhando na solução de questões operacionais importantes. Eu destaco três delas. Doutrina e emprego operacional, cursos e treinamento de tropa, temos feito um esforço muito grande para voltarmos a uma doutrina aplicável de treinamento da tropa, preparação física, treinamento de tiro, um investimento esse ano em treinamento de tiro, está quase que dobrando, e educação física, para que a nossa tropa esteja segura e preste um bom atendimento à sociedade. E temos também uma câmara técnica operacional voltada à evolução dos nossos armamentos, equipamentos e tecnologias que possam ser empregadas na segurança pública, a fim de complementarmos a atuação humana. E, por último, respondendo a perguntas que foram feitas a respeito da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, o primeiro gráfico aqui do topo, da direita, ele mostra um aumento na cobertura da PPVD, da Patrulha de Prevenção Doméstica para o município, na série de 2019 a 2024. Hoje, nós já atendemos 156 municípios com o Serviço de Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, atendemos, o ano passado, 13.918 vítimas de violência doméstica e realizamos, o ano passado, mais de 93 mil visitas exclusivas para esse tipo de crime. Então, é uma ação da Polícia Militar também que tem, onde nós temos mantido muito interesse, principalmente em algumas partes de Minas Gerais, que a cultura ou a subcultura, elas acabam alimentando uma relação entre homens e mulheres bastante negativa. A Polícia Militar tem feito um esforço muito grande para isso. E eu termino a apresentação mostrando os resultados aqui que nós obtivemos no maior evento de carnaval aqui de Minas Gerais. Foram resultados extremamente positivos, que reforçam o envolvimento massivo da nossa tropa e uma capacidade de planejamento que supera e muitas expectativas em relação ao público que participou do carnaval em Belo Horizonte e Minas Gerais. E assim, eu encerro a minha participação, deputado, agradecendo o tempo que foi me concedido para mostrar um pouco da Polícia Militar, colocando o comando à disposição. agradecemos as considerações iniciais do Coronel Piazzi. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu vou passar a primeira palavra ao Lúcio Colega deputado Caporezzo, até por necessidade de questão de tempo e de horário. Vossa Excelência, tem a palavra, deputado. Bom dia, deputado Sérgio Rodrigues, todos os meus colegas deputados que aqui estão. Bom dia, comandante-geral. Eu tinha uma série de perguntas para fazer aqui, mas esse gráfico do autoextermínio da PM me chamou muita atenção. Então, eu vou comentar a respeito disso aqui. Olha só o que esse gráfico do autoextermínio na PM fala. Causas, financeira 2%, passional 11%, psicológica 18% e desconhecida 69%. para uma corporação onde a gente sabe que, infelizmente, isso é uma coisa histórica, isso não é um problema da atual gestão, é um problema histórico. Existe muito assédio de superior hierárquico para com subordinado? Eu não entendo por que aqui não existe esse tipo de levantamento estatístico. Outra coisa. Olha, é muito difícil aferir o quanto que o impacto financeiro provoca dificuldades na esfera psicológica e na esfera passional também. Afinal de contas, o cálculo para suicídio decorrente de situação passional é o quê? Via de regra, se eu estiver errado, alguém aqui me corrija, a questão doméstica. Eu nunca tive, graças a Deus, nenhum tipo de predisposição ao suicídio. Mas eu me lembro muito bem quando eu estava na condição de soldado da polícia militar, a minha esposa grávida do meu segundo filho e eu não tinha condições de trocar o pneu do meu carro, que já estava no arame, para poder levá-la para fazer o ultrassom saindo da cidade de Munhoz para a cidade extrema. Eu me lembro de eu me trancar no banheiro, sentar com a bunda no chão e ficar pensando, meu Deus do céu, me ajuda, o que eu vou fazer? Então, como que a questão financeira não pode acabar sendo somada nisso daqui? Eu realmente não sei, porque é um tipo de cálculo difícil de ser feito e a gente precisava saber quais foram os critérios para isso daqui. Só que eu tenho certeza colocar que o problema financeiro é apenas 2% responsável pelo número de auto-extermínio na polícia militar me parece um esforço estatístico estranho e injustificável. Isso aqui não faz o menor sentido para mim. Ainda mais diante do que aconteceu recentemente, que é o caso da Sargento Aline. Chegou até o conhecimento, não fui eu que fui atrás, isso aí rodou em tudo que é grupo de WhatsApp, o seguinte aqui, abre aspas, o coronel, PM Murilo César Ferreira, que era o ex-corregedor, ele colocou no caso dessa policial militar o quê? Por volta das 23 horas e 59 minutos do dia 9 do 8 de 23, a viatura da guarnição foi monitorada, estacionada na rua Alberto Barreiros, no bairro Vila Barreiros, em Teófilo Otone, ao lado da Escola Estadual Alberto Barreiros, onde permaneceu até 1 e 24 minutos do dia 10 do 8 de 23, de modo que os militares permaneceram desembarcados no interior de um quarto, no interior de um quarto, anexo à referida escola. Espera aí, a mulher era casada, ela estava lá com o companheiro de serviço e ficou parecendo que ela estava no interior de um quarto mais de uma hora com o policial. Ela foi e cometeu auto-extermínio e todo mundo atribui esse suicídio dela à honra dela que foi atacada aqui. Por qual motivo que esse corregedor não colocou que o quarto, esse quarto não era um quarto de casa, não era um quarto de motel, não era nada disso, era um quarto de registro de boletim de ocorrência, tinha um computador lá, a depender do boletim de ocorrência que estava sendo registrado, a quantidade de REDS, que estava sendo, REDS não, uma hora e 24 minutos é totalmente compreensível. Então, como é que se pega uma mulher, uma servidora e coloca algo dessa natureza e ela cometeu suicídio? Casada com o outro sargento. Casada com o sargento. Obrigado, sargento Rodrigues. Casada com o sargento. Aí coloca isso como se ela estivesse no quarto fazendo o quê? Para bom entendedor, minha palavra basta. Está na cara que ela ficou numa situação extremamente difícil com uma mulher casada. Agora, esse tipo absurdo aqui de ocorrido, não estou falando o que aconteceu lá dentro, quem está certo ou está errado. Estou falando a maneira como foi escrito isso daqui, que ela estava num quarto com outro homem, que é policial militar, sendo que, na verdade, lá é no local de registro de boletim de ocorrência. Não se pode fazer ilações que podem prejudicar a vida de uma mulher quando está de serviço ali, uma servidora. Então, tenho certeza que nesse gráfico de autoextermínio não entra esse tipo de conta. E eu espero, sinceramente, que situações como essas sejam investigadas. Então, a primeira pergunta que vou fazer para o comandante-geral é o que está sendo promovido para investigar esse caso específico. Mas eu vou fazer outras perguntas aqui, viu, comandante? O que estaria sendo feito para investigar esse caso específico? Mas tem outros pontos aqui que me chamam a atenção. Por exemplo, qual o número total de suicídios de integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais durante o seu comando? No caso, já foi falado aqui que é três. se teve aumento ou diminuição em relação ao período anterior à sua gestão? Também foi falado. Coloquei aqui essas perguntas para não esquecer. O que tem sido feito para prevenir o autoextermínio? Isso aqui é muito importante. Agora, no caso da ação da corregedoria, em um período em que os militares estão passando um grande perrengue financeiro, o ex-corregedor simplesmente estava dando ordens para ir lá no pátio para ver se o IPVA do carro estava pago. não dá para entender por que essa atenção estranha em cima de uma fiscalização que prejudica os policiais militares. Espero sinceramente que com o novo corregedor, ele não está aqui hoje, por isso que estou falando para o comandante-geral, que o novo corregedor não tenha esse mesmo tipo de postura. Tendo dito isso, tem alguns projetos de lei que eu apresentei nesta casa e eu sei que sempre que algum projeto de lei é apresentado, o comando costuma ser perguntado pelo governo a respeito do projeto de lei. Então, quero aproveitar e perguntar pessoalmente a posição do alto comando em relação a esses projetos aqui. Não vou falar de todos, tenho vários apresentados, mas vou falar de três em especial. O projeto de lei 924, que é o projeto de lei da transação administrativa disciplinar. Nós temos hoje, dentro do direito penal, a transação penal que é feita para os crimes de menor potencial ofensivo. Nós sabemos que os policiais militares mais recentemente incorporados na polícia militar, eles recebem um ADE, que é o Adicional de Desempenho. Então, quando um policial é punido, ele pode ter a sua avaliação prejudicada ao decorrer do ano e ser penalizado penalizado em seu salário, na porcentagem do ADE que é pago. Qual é a intenção dessa lei, comandante? É pegar os crimes que não são muito ofensivos para a parte disciplinar. O cara estava sem boina, estava com a farda desalinhada, alguma coisa desse tipo, e dar a oportunidade do militar transacionar administrativamente. Isso aí gera economia processual para a própria polícia, o que vai gerar também uma economia para o Estado, como um todo, gera uma perda, uma diminuição do desgaste psicológico. E aqui foi colocado no gráfico de suicídio que a parte psicológica é responsável por 18% dos suicídios. E eu vejo que todo mundo tem a ganhar com isso. Não prejudica a parte disciplinar, porque ele vai ter que pagar serviço para a corporação. Então, de certa forma, existe sim uma punição sendo aplicada. Então, essa pergunta aqui eu acho interessante. Outra pergunta. projeto de lei 1365 dispõe sobre o pagamento de ajuda de custo para despesas com alimentação aos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, penais, agentes sócio-educativos e da outra providência. Esse meu projeto de lei foi apensado a outro. Sou favorável ao auxílio, à alimentação, quero saber a posição do alto comando e quero deixar bastante claro que o que eu mais defendi aqui foi a recomposição horizontal das perdas inflacionárias que também vai para os nossos heróis veteranos. Mas, infelizmente, não avançou aqui nessa casa. Certamente, quem acompanhou sabe que não foi por falta de esforço meu ou do Sargento Rodrigues, que é uma referência aqui na luta pelos direitos da classe. Referência para todos nós. E aqui, também trouxe um projeto de lei que, para mim, é muito importante, que é o projeto de lei complementar 49. Ele visa trazer equidade para a questão do valor das diárias que são pagas desde o soldado até o coronel. E aqui eu me interesso muito em saber a opinião do comandante pelo seguinte, aqui eu vou ler um trecho da justificativa do projeto de lei. Em média, um coronel da PM ou da CBM recebe o valor de R$ 1.177,24, por diária. Enquanto um soldado, um cabo, um terceiro sargento que se deslocam para a mesma localidade recebem o valor de R$ 258,00 para custear a sua diária. Novamente, olha a diferença. Um coronel recebe R$ 1.177,24, um soldado R$ 258,00. Qual é a lógica desse cálculo? Por acaso, um coronel deve dormir em um palácio enquanto um soldado deve procurar um chiqueiro para se alojar? Vivemos uma divisão de castas em Minas Gerais similar ao sistema indiano? Seriam os coronéis equivalentes aos brâmares indianos, enquanto os soldados não passariam de dálites? É totalmente injustificável essa diferença escandalosa de valor de diária entre coronel e soldado. Somos todos policiais. E, portanto, a divisão hierárquica serve apenas para a diferenciação interna e administrativa, não para dar vantagens desproporcionais entre postos e graduações. uma vez que a diária foi feita para custear a alimentação do militar e, por exemplo, também hotel, dormida, o local de repouso, não faz sentido uma diferença tão grotesca quanto essa. Então, se o comandante-geral concorda com o que eu coloquei aqui, eu quero pedir um apoio, porque eu sei que o governo vai procurar vossa senhoria para poder falar a respeito desse assunto, que é um assunto de interesse da corporação. E agora aqui eu tenho que aproveitar também para falar de um projeto de lei dos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Público, que muito me interessa, porque são pessoas de bem, que para conseguir adquirir uma arma de fogo precisam ter um caráter inibado, uma ficha impecável, mas que, de maneira injustificável, têm sido perseguidos por esse maldito governo federal, que não deveria jamais. O senhor Luiz Inácio voltado à cena do crime, mas infelizmente voltou. Então, hoje os CACs são perseguidos no Brasil. E eu não quero que o mesmo aconteça no Estado de Minas Gerais. Então, eu apresentei o seguinte PL, que é o PL 1059, proíbe a contagem de pontos relacionada à apreensão de arma de fogo legalizada como critério de produtividade, planos de metas, prêmios de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. Por que eu estou falando isso? Existem casos de policiais militares que recebem algum tipo de bonificação ou até mesmo avaliação no ADE por apreensão de arma de fogo legal. Arma de fogo do CAC. E isso é uma coisa absurda. Como policial, eu nunca apreendi uma arma de fogo ilegal. Nunca. Falo o que já fiz, não falo o dia, porque não faria sentido fazer isso. Mas já aconteceu de eu chegar em um sítio, um cidadão que tinha sido roubado por criminosos, que inclusive o torturaram, ele tinha mais de 70 anos de idade, para não passar por aquele aperto de novo, arrumou uma cartucheira velha e falaram para mim o seguinte, olha, Caporezo, eu era cabo, na época, da ativa, sou cabo até hoje. Caporezo, você tem que prender esse cidadão aqui. Eu falei para o meu comandante, Rodrigues, eu não prendo. Esse cidadão eu não vou prender. Se o senhor quiser me prender por prevaricação, o senhor faça o que estiver na sua consciência, mas eu não me dou conta de chegar em um idoso de 70 anos de idade, que foi torturado por criminosos. Introduziram no orifício anal dele as costas de um facão quando foram lá assaltar ele. E aí, a polícia não tem condições de estar em todo lugar, em todos os momentos, é normal, a polícia teria que ser onipresente para cobrir todas as áreas, principalmente a zona rural, em Minas Gerais, que é enorme. Não tem como o Estado dar suporte para proteger a vida desse idoso. E aí, quando ele arrumou a cartucheira, eu ainda recebo ordens, como cabo da polícia militar, para prender o armamento daquela pessoa, eu não faço. Ah, mas é, está legal, está bom, está legal, mas é imoral. Não é porque está na lei que é justo. Uma coisa dessa não pode acontecer. Mas, nesse caso aqui específico, comandante, essa perseguição precisa acabar. Eu recebi denúncias sérias de policiais militares que, por serem pressionados por seus superiores para prender arma de fogo, sabe o que estão fazendo? Estão pegando o sistema Helios da polícia militar, que é de vídeo monitoramento, e cadastrando na internet a placa dos CACs dentro desse sistema. Quando o carro do CAC passa, o sistema tira a foto da placa e o policial vai lá prender. Está indo prender a arma de fogo do traficante? Está indo prender a arma de fogo do assassino? Está indo prender a arma de fogo do estuprador? Não. Está indo prender a arma de fogo legal do CAC, da pessoa que coloca ali todos os seus dados para conseguir adquirir uma arma de fogo de maneira legal. porque é isso. O atual governo federal está fazendo, não só em Minas, mas em todo o Brasil, a seguinte postura, é liberar e libertar os bandidos e perseguir e prender os inocentes. É isso que acontece no nosso Brasil hoje. E nós não podemos permitir que a mesma coisa venha a perdurar no nosso estado de Minas Gerais, comandante. Isso aqui é um clamor que eu te faço. Nos ajude com esse projeto de lei para que a gente consiga proteger esses cidadãos, os CACs, que hoje estão sendo injustamente perseguidos. Infelizmente, poucos, porque eu sei que a maior parte da polícia militar é parceiro dos CACs, mas poucos irmãos de farda estão prejudicando a imagem da corporação, estão prejudicando essas pessoas e, para mim, um policial que, ao invés de se preocupar em apreender a arma de fogo de um bandido, se preocupa com um cidadão de bem, deveria ser cuspido da farda. Me coloquei, inclusive, à disposição, coloquei o meu gabinete à disposição dos CACs para poder olhar esse tipo de coisa, só que eles têm medo de perseguição. Essa situação de utilização do sistema aéreos é algo, inclusive, que se assimila a um filme de Smith chamado Inimigo do Estado. Quem nunca assistiu pode assistir, mas é nesse nível que a perseguição dos CACs está chegando em Minas Gerais e eu preciso que a gente consiga criar uma política séria para impedir que essas pessoas inocentes sejam perseguidas. Então, as perguntas que eu tinha para fazer para a vossa senhoria são essas. Comandante, o senhor tem a palavra. Deputado Cubareus, bom dia. Bom dia. Em relação à questão ainda do auto-extermínio, é óbvio que o nosso gráfico aqui, ele decorre de informações que nós colhemos por meios deixados pela vítima. entrevistas com parentes e com alguma testemunha. E não cabe à polícia militar apurar esse tipo de crime. Então, nós temos que ser, nós temos que manter um limite sensível para levantar algumas informações. Nós não ficamos atrás da causa. Temos processos internos que buscam dar, principalmente para o setor que vai encontrar soluções para essa questão do suicídio, elementos de causa, mas nós não vamos sair incomodando, principalmente a família, no momento de luto, para entender a causa. Eu acredito que nesse grupo desconhecido, de 69%, estão todos os outros casos que o senhor citou. quando nós colocamos ali 2%, um percentual 2% por razões financeiras, é porque alguma informação fundamentada nos trouxe uma segurança relativa que foi em razão de dívida. Os 11% de passional é porque alguma informação nos trouxe uma segurança relativa que foi passional. Podemos ter uma causa especulativa aqui também? Podemos. A motivação do suicídio, ela não é fácil de ser determinada, não é de jeito nenhum fácil. O que nós tentamos fazer? Segregar aquelas que nós temos informações que possam nos auxiliar nas políticas. A parte financeira é um grande problema, sim, não é só do nosso policial militar, é de muita gente. Então, quando a gente identifica, nós estamos buscando solucionar, dar um pouco mais de estabilidade na gestão financeira do policial para que ele não entre em uma questão de suicídio por causa disso. mas o percentual de 69%, ele é grande demais para suportar um monte de coisa, inclusive o assédio. Certo? A questão é que a gente não consegue comprovar isso e quando a gente comprova, a gente toma providência. De fato, a questão do suicídio da última sargento, a portaria nos chamou atenção. Imediatamente nós tomamos providência. Certo? Como nós mostramos aqui, uma coisa que nós, militares, não deixamos de fazer e, embora isso incomode demais o envolvido, é apurar. Mas uma informação, ela é muito interessante. Entre o número de portarias que nós instauramos e o número de soluções que nós arquivamos, que é muito grande, mostra que as nossas apurações são muito retas e que, quando o militar não está envolvido, negativamente, é arquivado. Gera um desgaste moral? Gera, mas nós apuramos. Nós entendemos, deputado, que apurar tudo e com muito rigor é o que nos mantém diferentes. Certo? Nós não abrimos uma apuração para punir ninguém. Abrimos uma apuração para, de fato, entendermos o fato. Esse ano já assinamos uma série, talvez duas dezenas de demissões, deputado João Magalhães, de policiais militares. Eu não vou dizer que isso é triste, porque nós demitimos policiais corruptos, policiais que estavam envolvidos em crimes, policiais militares que afetaram muito a nossa honra. Mas arquivamos centenas de apurações, arquivamos dezenas de pades. E, obviamente, que em momentos oportunos, nós buscamos reconhecer o estresse que nós causamos para esse militar investigado. O deputado Rodrigues, o senhor, eu, nós já fomos investigados uma centena de vezes em razão da atividade operacional. Sabemos o quanto isso é desgastante. Mas é a conduta, é o procedimento da polícia militar. A gente avalia tudo e, à medida que tem que ser tomada, a gente toma, sem medo. E a maioria das nossas apurações, elas encerram em arquivamento. Boa parte delas por falta de provas, falta de indícios. O evento começa muito grande, geralmente, quando ele vem de bandidos, depois a gente verifica que aquilo não aconteceu. em relação ao questionamento do senhor sobre a transação penal, eu já assinei o parecer institucional a respeito dela, deputado. E nós fomos contrários à transação penal. Numa interpretação um pouco mais ampla de que a transação penal não cabe dentro da justiça militar. tanto os crimes militares quanto as transações disciplinares, nós temos entendido, depois de vários anos de estudo, que a transação penal seria prejudicial à disciplina militar. E o senhor vai perceber, lá no documento que nós fizemos, no nosso parecer, que nós indicamos o artigo 10. O artigo 10, ele funciona como a transação penal. Quando o comandante percebe que a transgressão foi leve, ela pode ser revista ou superada, ele não pratica um ato de sanção. Ele adverte verbalmente o policial militar. Então, em cima da existência do artigo 10, e em cima de uma lógica que nós já vemos, a gente já tem montado desde que a lei 99.000 começou a ser questionada dentro da justiça militar, dentro da disciplina militar, nós compreendemos hoje ainda a ausência de elementos que nos dêem uma garantia de que isso não vai trazer problemas sérios para a disciplina militar. Quanto à ajuda de custo, quanto à ajuda de custo, deputado, nós não somos contra as políticas... Comandante, só um minutinho. Eu preciso fazer uma breve observação, porque a matéria, eu sou relator da matéria, e, quando o senhor fala que a questão penal ainda não se... não chegou a um bom termo no âmbito militar, o TAD, aqui proposto pelo deputado Caporezzo, de forma muito brilhante, por sinal, quero aqui enaltecer a iniciativa dele, eu percebi que foi um projeto muito bem pensado, e pela experiência que nós temos aqui no parlamento e de caserna, eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer para o senhor, a minha monografia do meu curso de direito foi com base na evolução constitucional da legislação castrense Minas Gerais, e eu fiz questão de trazer a questão do RDPM e a transição para o Código de Ética sobre a nova ordem jurídica, que é a Constituição da República de 88, ela, o TAD, a proposta aqui do Lúcio Colega Deputado, ela se amolda perfeitamente dentro daquilo, porque ela faz uma adaptação. Ele se refere à Lei 9.099-95 da transação penal como paralelo. E o paralelo, o senhor tem ideia, quando a gente busca, quando, mesmo ainda no Código de Ética, havia uma interpretação, eu diria, em mala parte, por parte do comando, no dispositivo, quando o militar passava cinco anos sem ter nenhuma punição. E o comando da PM ainda não era sob o comando do senhor, mas insistia em continuar mantendo pontuação negativa naquele período. Foi preciso que eu alterasse o novo, o próprio Código de Ética, para deixar claro o entendimento lá do dispositivo do artigo 94, da Lei 14.310, que era para zerar. E até o próprio Tribunal de Justiça acabou entendendo a nossa defesa, e eu cheguei a fazer a defesa em um julgamento lá na condição de advogado, advogado de um aspirante oficial, e a PM relutou por muito tempo em aplicar. A gente precisou mudar a lei aqui para que entendesse o comando jurídico do artigo 94, da Lei 14.310. Por que eu estou falando isso? É porque a forma que foi apresentado o projeto, e não sei se só teve acesso ao nosso parecer, a gente foi extremamente cuidadosos, zeloso com o número de ações e hipóteses que poderiam se enquadrar no âmbito da proposta feita pelo deputado, e não é porque é um deputado, colega de classe, que a gente não faria um parecer zeloso, muito pelo contrário. Eu chamei na comissão, convidei o consultor, expliquei, falei, olha, esta, 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 das 13 propostas, nós reduzimos a 7, mantivemos a autonomia do comando para dispor sobre essa questão, mantivemos a autonomia do comando, ou seja, é o comando que pode dar essa oportunidade ou não, então a gente foi zeloso, e a gente recebeu notícias que o senhor era contra a posição, porque essas notícias chegam rápido aqui no parlamento, e eu faço um apelo para o senhor, para o senhor rever a posição do senhor, porque nós já tivemos um parecer favorável lá na CCJ, na segurança pública, o meu parecer na comissão de administração pública está mantido, está distribuído o parecer, ele não foi votado, mas a gente foi muito cuidadosos e muito zelosos, e a gente manteve o controle desse dispositivo dentro do que prevê a hierarquia e disciplina, porque a hierarquia e disciplina a gente começa lá dentro de casa, que é a primeira instituição que a gente tem no mundo, é a família, e ela não pode ser, ninguém abre mão dela, mas eu vejo assim com muito, eu vejo com muito bons olhos e o tempo muda, comandante, o próprio Código de Ética é datado de 2002, quando nós fizemos aquela grande alteração, as aberrações que ali tinham, nós jogamos tudo numa lata de lixo, e agora ele traz um dispositivo que já é feito desde 1995, é uma transação penal, e quando eu falei do artigo 94, eu queria lembrar era o seguinte, por que a PM demora tanto a absorver coisas que seriam tão necessárias e tão óbvias? eu tive que chegar lá dentro do Tribunal de Justiça Militar e falar assim, olha, por coincidência já deu uma olhada no artigo 94 do Código Penal? Não, o que que fala aí? O cidadão pode ter cometido um crime de estupro, condenado a mil anos de cadeia, que passaram dois anos, ele está reabilitado, depois que cobriu a pena. Coincidentemente, era o mesmo artigo. E o artigo 94 do Código de Ética, você passava os cinco anos e não zerava. Mesmo depois de cumprida a punição, não zerava. Então, era o óbvio do óbvio. Então, a gente teve que fazer isso lá dentro do Tribunal de Justiça. Aqui também, comandante, a gente faz o outro paralelo a 9.095. E eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, até quando a qualidade relatou, pelo zelo que eu tive. Eu fui extremamente zeloso com o projeto de revolta e insisti com o senhor. Eu não dou parecer em matéria nenhuma. Pode ser do deputado que eu tenha o maior laço de amizade com ele. Mas uma coisa é fazer lei, outra coisa é amizade. Amizade é uma coisa e fazer lei é outra. E a gente tem que ter esse espírito republicano de legislar para que não a instituição não fosse drasticamente afetada. Então, eu asseguro, senhor, que o substitutivo está perfeitamente enquadrado dentro daquilo que é permitido, ele preserva a autonomia do comando, ele preserva a possibilidade de aplicação do TAD, ele é muito comedido, ele prevê punições, ele não abre mão da punição. Então, é a mesma comparação. Quando eu abordei o 94 do Código de Ética com o 94 do Código Penal, eu faço o mesmo paralelo com a 9.095. Ou seja, para o direito penal é muito mais gravoso do que para o direito administrativo militar. o direito penal é muito mais gravoso e ele está desde 1995. Transação penal. Olha lá os crimes que estão lá. E aqui nós estou falando de uma falta administrativa. E naqueles casos mais graves, reduzidos a sete pontos, nós deixamos a autonomia do comando. É o comando que vai avaliar. Porque a gente pode, vou dar um exemplo para o senhor aqui, o senhor entende muito bem, o Caporese entende bem, talvez os outros parlamentares possam até não entender, mas à medida que se explica, compreende. Olha, uma coisa é você estar escalado de serviço numa, vamos colocar aqui uma coisa bem grave, como sentinela na casa do governador, quer dizer, você jamais pode admitir que um sentinela possa, que a gente chama no jargão militar, arribar do posto, abandonar o posto. Seria um crime gravíssimo que está fazendo a segurança de um chefe de Estado membro, vamos colocar assim, outro, na própria casa do comandante-geral, que é o próprio comandante-geral da instituição, ou do presidente da Assembleia, ou do presidente do TJ, alguma coisa semelhante. Arribar do posto ali é algo pausório da sociedade extremamente grave. E, às vezes, ele saiu da sessão dele no momento em que outros militares estavam lá. Ou seja, essa autonomia, ela permanece na mão do comando. Então, estou aproveitando o momento, pedir ao senhor que o senhor possa se dedicar mais ao parecer, e nós estamos dispostos até conversar com o comando, caso o comando queira, para tratar disso em sede durante a tramitação da matéria. Porque, às vezes, o comando fala assim, senhora, deputado, talvez essa sede aqui não se amolda. Mas cinco, quatro situações. Mas eu insisto, o projeto de lei é um projeto muito bem pensado, ele é muito bom, e ele ajuda a própria disciplina e facilita determinadas coisas para o próprio comando que aplica no dia a dia. Então, é um apelo que eu faço para o senhor aqui durante a audiência. Você vê, deputado. Eu acredito que todos esses projetos que, principalmente, afetam a espinha dorsal da polícia militar, que é a hierarquia e disciplina, eles precisam, de fato, ser bem discutidos. A polícia também, ela tem, ela também tem a sua visão, por óbvio, o seu posicionamento a respeito disso. E, por vezes, é tratado aqui que o comandante-geral é contra uma coisa, é contra a outra. As decisões do comandante-geral, elas se apoiam em uma estrutura de assessoria extremamente grande. Projetos como esse do deputado Caporezo, eles passam por avaliação do Estado-Maior da Polícia Militar, principalmente da PMP1, eles passam por avaliação da Conjudoria da Polícia, da Diretoria de Recursos Humanos, passam por avaliação do nosso setor de comunicação interna, organizacional interna. Então, quando o comandante-geral, ele chega a se posicionar formalmente, é porque uma parte considerável da estrutura já analisou e já apresentou as suas considerações a respeito do tema. Eu ainda tenho tempo para responder as demais perguntas. Sim, sim, o senhor tem. em relação à ajuda de custos, deputado Caporezo, eu estava dizendo que nós não somos contra aquilo que melhora a condição financeira da tropa. A nossa preocupação absoluta é não incentivarmos políticas que possam diferenciar o pagamento de ativos e inativos. Em momentos de crise que, eventualmente, nós vivemos, às vezes, o que sobra para a gente é soluções que, no futuro, a gente não terá como condição de reverter. Então, como eu disse, eu sou deputado Rodrigues anteriormente, a posição do comando ainda é, enquanto não se torne completamente exaurida as possibilidades de uma revisão geral anual correta para a gente ou um aumento salarial, que a gente não adote nenhuma política que venha tampar um buraco da composição remuneratória e que deixe a nossa tropa da reserva, que corresponde a 50% do nosso efetivo fora de um ajustamento. Outro ponto na ajuda de custos que me preocupa e preocupa muito é que nós temos diversas escalas de serviço. E algumas escalas de serviço fazem com que o policial militar trabalhe em algumas semanas três vezes por semana. Então, em uma semana de sete dias, ele está em uma escala de 12 horas, ele está em uma escala de dobradinha, então, ele pode estar trabalhando quatro dias em uma semana, pode estar trabalhando três em outra. Eu sei que no corpo de bombeiro nós temos ainda escalas com intervalos ainda maiores. Então, isso tudo nos preocupa, porque pode ser que a ajuda de custo ela não se apresente, ela não nivele o que a tropa da ativa vai receber de forma geral. Quando o senhor fala ajuda de custo, o senhor está se referindo a... Eu estou falando a indenização por alimentação e transporte. Então, essa é uma preocupação nossa, esse é um ponto que a gente tem discutido bastante e a gente coloca o comando da instituição aberto a essas discussões. Fizemos, deputado Caporezzo, uma avaliação em praticamente todas as polícias do Brasil. Fizemos uma enquete o ano passado, uma pesquisa que envolveu, se eu não estou enganado, mais de 1.800 policiais militares de todo o Brasil a respeito de algumas soluções de pagamento que outros estados têm e que estavam sendo conjuntadas aqui dentro de Minas Gerais. Então, eu acho muito interessante a gente compartilhar essas informações, porque algumas delas, para o futuro da instituição, elas possuem alguns riscos que a gente tem que levar em consideração. A equidade da diária, o ponto que define diária, e ele é uma questão de determinação legal, a diária está relacionada com a remuneração do policial militar. Então, eu entendo que aonde um coronel vai, um soldado vai e vice-versa, mas a diária está relacionada à folha remuneratória daquele oficial. Comparar a diária de um soldado que começou a carreira com um coronel ou um subtenente que já está há 30 anos na carreira, talvez não seja a forma mais adequada. O que nós fazemos, deputado Caporezzo, é que o nosso, quando a diária do nosso soldado, do nosso cabo principalmente, ela é menor do que a diária paga pelo Estado, nós pagamos a diária mínima do Estado, se eu não estou enganado, de 450 reais. Quando a diária é insuficiente para arcar com as despesas do policial militar, suponhamos que ele vai para uma diligência onde a rede hoteleira, a rede de alimentação supera a diária dele, nós temos uma segunda ferramenta que é a indenização. Então, se a diária for insuficiente, é só ele colher as notas fiscais daquilo que ele gastou e nós pagamos por indenização o que falta. Então, para que regulemos a questão da diária, a gente tem que, de fato, alterar o dispositivo legal que vincula a posição de carreira que o oficial e a praça estão. O que é muito importante, e eu acredito que nós teremos uma oportunidade para explicar isso na Assembleia, é que operacionalmente nós não arbitramos, deputado Rodrigo, diária de ninguém. Isso era uma política que acontecia até recentemente, desde o ano passado não tem arbitramento de diária. O que a tropa tem direito, ela recebe. Onde que nós estamos tendo arbitramento de diária? Justamente nos postos superiores. Se um soldado precisa receber mil reais de diária, a gente paga duas, três diárias para ele, e a do coronel que receberia três mil, aí sim a gente arbitra para uma diária. Então, são os postos superiores que estão tendo uma redução de diária. E as atividades administrativas também. As operacionais sem arbitramento de diária. Isso nós já temos uma relação, eu acho que já foi até enviada para o senhor, que mostra esse posicionamento nosso. O que nós queremos de verdade é que, e o recurso precisa ser suficiente para isso, é que nenhuma diária da nossa tropa seja arbitrada. Seja? Arbitrada. que ela seja paga cheia. O que o senhor chama de arbitrada? O militar tem direito a uma diária e nós pagamos meia. Pois é, a tropa não vivencia isso. Por que fracionar? É na relação que o senhor encaminhou, viu, deputado Caporezzo? Esse é um assunto muito sério, e é, aqui, uma manhã que eu acabei de receber aqui agora. Senhor deputado, isso em inbox Instagram, não é? Senhor deputado, os militares dos 51 receberam o valor de 64,50, referente a quatro dias trabalhados em uma DSP. Aqui, comandante, quando eu falo para o senhor por que fracionar 0,50, 0,25, está lá constando na própria planilha que o senhor mandou, nós fizemos um estudo, separamos dos soldados, dos carros, dos sargentos, fizemos um longo estudo, porque é um calhamaço de impresso, que é as diárias de 2021, 22 e 23, as diárias estão sendo pagas de forma ilegal. Isso tem que ser levado ao governador, tem que ser levado, ele tem direito a uma diária, então tem que pagar uma diária, não pode pagar meia, não pode fracionar, e aí eu não defendo só do soldado, não, mas do soldado ao coronel. Agora, é óbvio que quem sente o maior impacto é o soldado, o cabo, o terceiro sargento, ali, a par de baixo da instituição, porque, ao fracionar a diária, de meia diária de um coronel, ele vai conseguir chegar lá, porque eu viajo também constantemente, eu fico hospedado em hotéis, e eu sei que com 300, 400 reais, você consegue uma diária num hotel decente no interior, com raríssimas cidades no interior, dependendo da questão turística. mas, então, a meia diária de um coronel, ele chega lá com 500 e poucos reais, ele vai conseguir hospedar tranquilamente. Mas como é que chega com a meia diária de um soldado com 0,25? E eu vi isso, está muito claro lá, esse fracionamento. A primeira pergunta que eu ia fazer em relação a essa situação é a seguinte, comandante, quem é que determina esse pagamento da diária? É o comandante-geral? É o chefe de Estado-Maior? É o DRH? Ou é o RPM? Quem é que esse recurso fica descentralizado ao RPM para ele gerenciar esse recurso? Porque isso, para nós, é importante. É descentralizado, deputado. É descentralizado. Então, é o RPM. Esse critério utilizado, comandante, para facionar a diária é do RPM e do chefe de Estado-Maior ou do comandante-geral? Depende da operação. Deixa eu só fazer um reparo aqui. Naquele relatório que nós mandamos ao senhor, e eu li o relatório, eu acredito que a maioria absoluta de todas as diligências, o militar recebeu a diária que tinha direito. Certo? Não o contrário. Porque essa é uma política que nós já estamos adotando há, no mínimo, dois anos. Pagar 100% da diária que ele tem direito. Então, só pode verificar lá que todo quadro de praças recebe a diária que tem direito. Mas, só observação, comandante, é importante a gente, o senhor responder e a gente acrescentar, o que a polícia militar tem que acabar com isso de uma vez por todas é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui, comandante. Como eu conheço o Estado muito bem, vamos pegar a cidade lá de... a cidade mais distante do Estado, chama Formoso, que está a 280 quilômetros da sede do batalhão que é a Unaí. Está certo? Sede da 16ª RPM. Se esse militar chega até Arinas ou Buritis, ele tem que percorrer, ali no mínimo, 130 quilômetros. E até a sede do batalhão para reforçar o policiamento tem que andar 280. Certo? São os números exatos que eu estou falando aqui. O que não pode é um soldado, um cabo, um sargento, sair da sede do 28º batalhão ou do 51, como foi esse aqui, lá de Janaúba, ou do 10º batalhão, ir lá para o município extremo reforçar uma festa até mesmo que o próprio deputado da Assembleia pediu. O deputado mandou o ofício para o comando, falou, olha, comandante, o prefeito me pediu aqui e tal. Porque é assim, o prefeito pede o deputado, o deputado reforça com o comando. Está certo? Bom, aí o comando manda. Essa prática tem que acabar. Sabe por quê, comandante? Aí chega lá e fala assim, arruma aí um lugar de dormir. Não arruma lá um lugar de dormir, não. Só está tratando servidor público. Aí vai lá o prefeito, arruma qualquer coisa, muitas vezes uma escola municipal, uma escola estadual, joga os colchões lá de qualquer jeito, enfia o nosso policial militar em qualquer lugar, sem a dignidade, sem o respeito, que o cargo dele, enquanto autoridade policial, merece. Então, é um apelo que eu faço, senhor, eu tenho que acabar com essa prática de uma vez por todas. Porque não podemos permitir, pergunte se o servidor da Assembleia faz isso, pergunte se um servidor do Poder Judiciário faz isso. eu não recebo uma única reclamação aqui da Polícia Civil, comandante. Eu não recebo. Nenhum policial civil manda um e-mail e fala, ó, deputado, não pagou a nossa diária? Nenhum. É só a PM que o comandante local fala assim, quer reinventar a roda? Não, eu ponho ele em qualquer jeito. Agora, se ele conseguir um hotel decente, uma pousada decente, uma alimentação decente, tudo bem, mas na prática não tem sido assim. as reclamações que eu recebo é que não joga lá de qualquer jeito. E aí fala assim, eu paguei meia PA, que é a nossa linguagem interna, mas ele dormiu em tal lugar. Vai ver onde ele dormiu? Ele dormiu num lugar inadequado. Então, o apelo que eu faço, o senhor não permite isso enquanto comandante instituição e fala, não, vai dormir, é num local decente, porque ele é servidor público, concursado, e ele tem que ser respeitado, porque não é assim nos outros poderes, não é assim nos outros órgãos. Eu não conheço nenhum servidor da Assembleia que seja policial legislativo, assessor de comissão, que viajou com as comissões da Assembleia e chegou lá e arrumaram uma pousadinha qualquer, enfiaram ele lá. Não, não. Sai com dinheiro no bolso, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Do judiciário, a mesma coisa. Do ministério público, a mesma coisa. Do tribunal de contas, a mesma coisa. E eu insisto, eu não vi até hoje um policial civil bater na porta do meu gabinete e falar, deputado, não pagou nossa diária. Deputado, então, assim, pelo bom relacionamento, vamos dividir essa responsabilidade. Daqui a alguns meses, a LOA estará sendo tratada aqui na Assembleia. E eu passo para o senhor o que nós precisamos de previsão na lei de orçamento anual para o pagamento completo das diárias. Mas é ali. É. É quem orienta a derrubar as emendas é aqui. É o líder de governo. Eu sou muito transparente com isso. O que acontece? As emendas nós fazemos. É quem orienta a derrubar é ali. A Polícia Militar, ela recebe, é previsto para ela, cerca de 20 milhões de reais para pagamento de diárias. E eu não posso empenhar mais do que isso. E nós não sabemos exatamente o que vai acontecer no Estado no período de um ano. Então, nós descentralizamos as cotas de diárias. Claro que o comando mantém consigo uma parte para as emergências. E os comandantes regionais, eles vão dividindo o pagamento diário dentro daqueles eventos que são previstos e economizando para eventos futuros. E se a gente não fizer uma boa articulação, nós chegamos em um período do ano, depois do segundo semestre, e a gente não tem mais dinheiro para pagar diária. Então, é... Mas é bom que o líder de governo esteja aqui ao lado para saber, deputado João Magalhães, que estão pagando uma diária que seria uma diária, estão pagando 0,25. E o comandante está falando aqui, então, é bom que o senhor... Ele dirigiu a minha pessoa, é bom que o senhor nos auxilie quando a LOA chegar aqui, porque a previsão que está lá na LOA não consegue pagar essa diária. Eu falei para ele, enquanto você estava no telefone, quem orienta a derrubar as nossas emendas é o líder de governo. Então, é bom que o senhor esteja aqui ouvindo isso, e o senhor é um deputado habilidoso, para falar, não pode deixar, como é que não paga a diária? Olha, é direito, não é a favor do governo. Agora, o que não pode, comandante, é fazer o que aconteceu com o coronel Lázaro, que recebeu durante um período setecentos e tantos mil reais de diária lá em Brasília, e aqui setecentos e tantos mil reais. Então, para quem não ouviu, eu estou falando aqui. Coronel Lázaro, o comandante sabe disso, porque eu já oficiei, inclusive, ele por causa disso. aí chega aqui para o soldado, paga 64 reais. Então, assim, o apelo que o senhor fez na LOA, é bom que o senhor fez publicamente, eu estou fazendo ao líder de governo. E eu, a assessora minha de processo legislativo, a doutora Laura, está acompanhando a audiência, e ela já vai aportar a emenda. Mas é bom que o líder de governo esteja aqui, e os demais colegas deputados, porque quando a gente chega lá na comissão de fiscalização, Rafael Martins, a gente faz, faz, faz apelo, os senhores vão e votam assim, o líder de governo fala, não, não, tudo, fala não, fala não. Então, é bom que o senhor saiba aqui o que o próprio comandante-geral da PEM falou, está pagando meia diária, está pagando 0,25, é porque não chega o dinheiro a contento. Mas a gente não vê essa reclamação, por exemplo, na Polícia Civil, a gente não vê em outros órgãos. Reclamação. Esse é um problema grave. Eu defendo aqui o Caporesso falou, comandante, no seguinte aspecto, é óbvio que está na lei, que é diária, é um trinta avos, está na lei, é um trinta avos do salário. Mas é o próprio Coronel Giovanni Gomes da Silva, quando era comandante-geral, eu cheguei a abordar o assunto, ele falou, deputado, é um assunto que a gente precisa sentar internamente e discutir, para a gente chegar a um valor de consenso. Eu falei, que bom que o senhor pensa assim. Porque realmente é uma diária que é um trinta avos do salário. É do meu, é dos assessores, é de todo mundo aqui. A regra é válida para todo mundo. Mas as coisas têm que evoluir. A legislação tem que evoluir, as práticas têm que evoluir. Então é bom que o senhor leve isso internamente, discuta isso internamente, até porque o senhor está fracionando lá em cima também. Então é melhor ter um valor mediano que atenda minimamente à parte de baixo e minimamente à parte de cima, que é o que o Coronel Giovanni tinha proposto. Então é o apelo que eu faço para o senhor. Mas eu continuo falando. Nós vamos continuar realizando a audiência pública, comandante, para cobrar o pagamento das diárias devidas. Porque depois, amanhã, o deputado João Magalhães falou, deputado, você chamou outra audiência? Chamei outra audiência, sim, porque o pagamento da diária não foi feito. Então aí o senhor ajuda a tratar disso na LOA, para que o comandante fale assim, não, a partir de hoje, todo mundo. Porque a lei fala, saiu 50 quilômetros da sede, da sede do município, e ficou tantas horas, tem que pagar a meia diária. Ficou tantas horas, tem que pagar a diária completa. O que não pode é falar. De R$ 100 de direito, vamos colocar aqui, de R$ 500 de direito, eu vou pagar os R$ 625. Como é que você vai hospedar e vai comer? Milagre não tem jeito de fazer. E aí, quando a gente fala que a situação está grave, são por essas situações. Comandante, senhor. Mas, finalizando esse assunto, deputado, eu acho que a análise do relatório que nós enviamos deixa claro que, para atividades operacionais, a Polícia Militar tem feito o pagamento do que está previsto em lei. Principalmente para as nossas praças. Principalmente para as nossas praças. Sem glosa de diária operacional. Deputado Caporezzo não está aqui, mas eu queria deixar claro que a política institucional, a respeito do cumprimento de metas, especialmente na apreensão de arma de fogo, foi alterada em 2023. Certo? E por isso que eu sugeri aos senhores a leitura da nossa gestão de desenvolvimento operacional, porque, de fato, nós percebemos a necessidade de evolução no nosso modelo de eficiência operacional. E tivemos uma alteração bastante significativa na política de apreensão de arma de fogo. da deputada Caporezzo. Houve uma mudança significativa a partir de 2023. Ouvimos bastante o que a tropa estava falando sobre metodologias que estavam sendo aplicadas e já corrigimos isso. E, por fim, em relação aos CACs, tenho um profundo respeito pelos colacionadores, atiradores e caçadores. E o que a Polícia Militar de Minas Gerais faz é o cumprimento da lei. Se o CAC estiver andando dentro do que lhe é permitido, com certeza absoluta, deputado, seria até abuso de autoridade nossa tomar qualquer providência. Então, não existe na Polícia Militar de Minas Gerais nem uma orientação para tratamento diferenciado para o CAC. Muito pelo contrário. O respeito que nós temos a esse grupo que, vamos falar assim, já tem uma vida ativa no Brasil há muito tempo. Então, o senhor pode ficar tranquilo. Quando algum CAC é abordado e, de fato, ele tem munição, algum insumo, algum produto controlado ou armas apreendidas, certamente há um descumprimento de alguma parte da norma. Mas não há orientação da Polícia Militar para abordar a específica de CAC. E eu acho que isso tem muita relação com a política que nós estamos adotando hoje para a apreensão de armas de fogo. Nisso, eu acho que nós chegamos a um consenso. A arma de fogo que nós precisamos tirar da rua é a arma do bandido. A do bandido, a que será envolvida em crimes. E, quando nós nos referenciamos à CAC, nós temos uma preocupação. O CAC não pode estar desatento a volume de munição, energia de munição e algumas armas que ele porta, porque elas podem, sim, cair na mão de bandido. Então, é uma atenção que precisa ser dada para que o bandido não utilize armas de fogo, principalmente munições de alta energia. Espero ter respondido os questionamentos que o senhor fez. Comandante, só para concluir aqui, eu tenho que passar a palavra aos colegas deputados. outras coisas que vêm nos incomodando muito e a gente percebe. Eu vou pedir à assessoria que põe lá na tela os dispositivos das três leis, até para que... Aqui não tem jeito de aparecer aqui, não? Na minha tela aqui? Tem como, Flávia? Deixa eu fazer, por favor. Tá, pode fazer. Deputado Caporezo, por gentileza. Comandante, só para concluir aqui, que eu tenho que pegar um voo agora para a Uberlândia. Em relação à questão dos CACs, muito me alegra a sua fala, de que realmente o foco tem que estar nas armas dos bandidos, mas, contudo, entretanto, todavia, não é que existe uma ordem da Polícia Militar para a apreensão de armas de fogo de CAC. Isso é uma consequência inevitável, porque o que acontece? O comandante do batalhão, por exemplo, ele fala, olha, nós vamos dar benefícios ou colocar na ficha de avaliação, de desempenho, a apreensão de armas de fogo. O policial começa a pensar o quê? Nossa, está acabando o meu prazo, eu tenho que aprender para ser bem avaliado. Qual que é a fonte mais fácil para ele conseguir encontrar a arma? O CAC. Aí acontece a abordagem. Teve vários casos, isso para mim é extremamente abusivo, do cara estar com a guia, correta, está lá constando nove munições. Aí tem uma a mais. Às vezes o cara errou no cálculo, ao invés de nove tem dez. Por causa de uma munição, teve gente sendo apreendida. Isso é uma covardia. Isso não pode perdurar. E situações como essa têm acontecido em demasia. E esse caso que eu falei, para a vossa senhoria, da questão do sistema Helios, que eles estão cadastrando e perseguindo, está acontecendo. Só que por que não tem denúncias? Os CACs têm medo de serem perseguidos pelos policiais. Então, por isso, eles vão lá e tiram o pé. Eu sei que a maior parte dos policiais não concordam com isso, mas essa pequena parte que está corroborando com esse tipo de coisa precisa ser exemplarmente punida. só que seria o caso, e aqui a minha sugestão, de se pensar em uma determinação muito enfática para evitar esse tipo de injustiça que está acontecendo. E é muito. E é por todo o Estado. Não é só um ou outro ponto específico. Em relação à questão da diária, a questão aqui, para mim, é uma questão de critério. A diária não pode jamais, não poderia estar, mas não poderia jamais estar vinculada ao salário do militar. Ela deveria estar vinculada à sua finalidade. A diária tem duas finalidades, que é o quê? A questão da alimentação e da estadia. O que o militar vai comer, onde ele vai dormir. E isso tem que ser igual ao do soldado para o coronel. Não é que o coronel ganhe R$ 258 igual ao soldado, porque o soldado ganhe mais e que possa fazer algo, por exemplo, R$ 700 para todos e ser aplicado, como a vossa senhoria falou, sem fracionar. Isso é um absurdo que não pode permanecer. E, para finalizar, a questão do TAD. Agradeço demais a relatoria do Sargento Rodrigues, que foi brilhante. Ele realmente foi muito zeloso, principalmente por essa questão da hierarquia e da disciplina, que são pilares da nossa instituição. Mas eu preciso reforçar que, além desse dispositivo tratar apenas de transgressões leves e médias, ele não pode ser aplicado de maneira recorrente, porque, senão, alguém está aí utilizando esse artifício para incitar a indisciplina, bem como isso gera uma economia processual para a polícia militar e para o Estado. Porque, ao invés de você pegar um sargento, que às vezes podia estar fazendo outras coisas mais benéficas para a corporação, e manter ele, manter o militar, meses trabalhando nessa parte de procedimento, ele pode simplesmente chegar no primeiro dia e falar você tem direito à TAD. O militar vai assinar e acabou. E, uma vez que ele assinou, ele não pode assinar outra antes do decurso de um tempo. Então, ganha a corporação, ganha a sociedade e ganha o militar que deixou de ser punido e prejudicado em seu ADE. Então, era só isso que eu tinha que acrescentar. Obrigado pela atenção. Força de honra. Obrigado, deputado Caporezzo. Comandante, só concluindo aqui, uma das audiências que o senhor teve aqui, o senhor trouxe aqui a questão do portfólio, que é uma preocupação, porque são as variáveis de policiamento que a instituição presta ao conjunto da sociedade. E, muitas vezes, esse portfólio traz aqui dentro deles o chamado PIP. Eu mesmo fiz um vídeo e divulguei lá na cidade de Lafayette e depois tive notícia também em outras regiões e, inclusive, aprovamos um requerimento para tratar dessa matéria com a presença do senhor aqui, que o senhor não permita, por exemplo, lá em Lafayette, que o número de multas feitas por policiais militares gere uma pontuação para que ele ganhe um dia de dispensa de folga. Ele é premiado com folga. Está lá dentro do PIP, Programa Individual de Produtividade. Ou seja, dependendo do número de multas que eu faço, eu ganho uma pontuação e essa pontuação eu recebo como prêmio folga. Olha, você não pode estimular o nosso policial militar a multar o cidadão para poder ganhar folga. Isso é algo assim inadmissível. É assim inadmissível. Então, eu fiz a denúncia, eu documento está lá comigo, não preciso nem trazer para o senhor ver porque o senhor deve ter acompanhado, alguém deve ter passado para o senhor, lá em Lafayette. Depois, eu tomei conhecimento no comando de policiamento rodoviário. A mesma coisa. E, além disso, comandante, que aí um assunto está interligado ao outro, além disso, esse trabalho, esse relatório de produtividade tem que ser divulgado aonde? No grupo de WhatsApp. Que grupo? Grupo de WhatsApp que o governo não paga o celular e não paga a conta. E o policial é obrigado. Fiz questão aqui, comandante, de, mais uma vez, trazer aqui os dispositivos da lei, Constituição da República. Está aqui, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, obedecerá os princípios da legalidade. Primeiro princípio da administração pública, chama-se legalidade. Como é que eu exijo de um policial aquilo que não está na lei? Como que eu vou exigir? Aí, comandante, de onde nós acrescentamos lá na Lei Complementar 168? O dispositivo da lei estadual que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração estadual, que regula todos os poderes de órgão, o dispositivo do artigo 4º. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito em poder ver e prezer a infração ou prescrever sanção. Esse mesmo dispositivo, comandante, foi o que eu coloquei lá no artigo 34. Ou seja, nós não inovamos no mundo jurídico. Primeiro porque é a legalidade estrita na administração pública. Então, comandante, não há como, e aí o senhor, enquanto comandante-geral, tem que emanar ordem internamente para dizer, olha, você não pode exigir que você contabilize produtividade com o número de multas. Isso lá em Lafayette, a imprensa toda divulgou, o comando foi questionado, mas não deu entrevista, e essa é a questão do grupo de WhatsApp. Comandante, nós não vamos admitir que policiais militares sejam obrigados a ficar em grupo de WhatsApp que não seja por livre e espontânea vontade, não por pressão, por pressões que sejam colocadas, comandante, por exemplo, se não vier, na hora da avaliação de desempenho, nós, como diz o outro, nós acertamos seu passo lá na frente. As ameaças veladas de transferência, ameaça velada de mudar a escala de serviço, ameaça velada das mais diversas e variadas formas que chegam ao nosso conhecimento. Policial ou militar, comandante, é bom que quem está nos assistindo aqui ao vivo pela TV Assembleia e pelas redes sociais não pode ser obrigado a ficar em grupo de WhatsApp chamado grupo de WhatsApp oficial, porque ele não ganha para isso. Ele não é pago, o Estado não paga. Isso aqui, comandante, todos os deputados aqui têm conta, assim como a do senhor e as nossas, são pagas pelo Estado. E mesmo assim, o presidente da Assembleia não obriga ninguém a ficar em grupo de WhatsApp, não. Mas é paga pelo Estado. A do senhor é paga pelo Estado. E, obviamente, tem que ser. Já estou adiantando, tem que ser pago pela função e o cargo que o senhor exerce. Agora, não dá para exigir que o soldado, o cabo, o subtenente, seja obrigado a pertencer a um grupo de WhatsApp onde o tenente chama a atenção, onde o capitão chama a atenção, cobra envio de fotos, de vídeos, cobra relatório, cobra uma série de dispositivos. É muito simples, comandante. Quer cobrar isso? Manda o governo do Estado botar aí na loa e pagar o celular de cada policial militar e pagar a conta dele para não estar resolvido o problema. Então, são assuntos que a gente não pode deixar aqui de cobrar do senhor aqui uma posição. E, por outro lado, para finalizar, comandante, a carga horária, o assédio e essa questão do suicídio e a questão financeira, é lembrar que não é todo e qualquer cidadão que tem uma dificuldade financeira. Eu vivenciei isso na prática, enquanto sargento, mas que anda com a arma 24 horas por dia. Então, quando a gente pega o mundo lá fora, o parâmetro dele é outro, porque somente polícia carrega uma arma 24 horas por dia, tanto de serviço ou fora de serviço. Então, esse é um detalhe que difere a gente de qualquer outro universo cidadão lá fora. Então, o parâmetro lá fora tem tanto número de suicídio. Tá bom, mas você carrega a arma 24 horas por dia? Você anda com ela? Não. Então, esse é o diferencial. Então, carga horária impacta na saúde mental, assédio impacta na saúde mental, questão financeira, tudo isso, aliado a que o policial tem que carregar uma arma, porque é uma ferramenta de trabalho, ele tem que estar armado, porque se ele larga o serviço, vai embora para casa, ele é perseguido pelo bandido, a família dele fica desprotegida se ele está de folga lá, então ele tem, é um direito inerente à atividade dele. Então, é só fazendo esse reparo aqui, mas eu peço providências urgentes para que a gente não tenha que fazer nova audiência pública em relação a essa questão de grupo de WhatsApp, em relação a essa questão do PIP, o Programa Individual de Produtividade. Vamos botar o cidadão a rodo. Isso aí vai dar pontuação, isso vai gerar folga. Absurdo. Quer pontuar? Pontua por outras questões. Quer fazer. E outra coisa, PIP não tem previsão em lei. não está na lei, não tem previsão em lei, até porque o dispositivo lá do artigo 11 da lei 14.310 é muito claro, especificamente neste código. Não está previsto, então não tem jeito. E aí, quando a gente pega o restante do arcabouço jurídico, está errado. Então, é um apelo que eu estou fazendo aqui para o senhor em relação a essa questão de grupo de WhatsApp, questão do PIP, e o senhor não esquecer, não perder de vista quando for fazer essa avaliação aqui de suicídio. lembrando que tudo isso ocorre, mas nós temos também a questão do armamento. A questão da diária, comandante, eu acabei de receber aqui, mostrei para o João Magalhães, eu mostrei para o João Magalhães, falei aqui, acabei de receber, olha aqui que eu acabei de receber. Mostrei para ele aqui, lá no Norte de Minas, mais outra denúncia, mais outra denúncia de fracionamento da diária. Falei com ele aqui, olha aqui, R$ 64,00, por quatro dias de diária. Isso não está sendo pago integral. Não está sendo pago integral. Como é que você vai receber R$ 64,00? Então, ou seja, talvez o senhor esteja recebendo informação dos níveis que o senhor comanda, que elas não estão retratando bem a realidade do dia a dia, porque é só que, eles acompanham pela TV Assembleia, eu já recebi duas denúncias no Norte de Minas. E, por finalizar, comandante, a última questão que eu coloco, o senhor trouxe aqui a questão que o senhor, eu fiz questão de anotar aqui, será regulado. Banco de Horas. Eu tenho aqui diversas denúncias, a mais nova que chegou lá, do 21º BPM, e eu lembro, comandante, quando a gente sentava, se eu não estou equivocado, era praticamente essa mesma época do ano, lá em 2022, o senhor era diretor de recursos humanos, o senhor falou, deputado, nós precisamos de um prazo para cumprir o dispositivo da lei. Que lei? Que é a Lei Complementar 68, que trata da carga horária de serviço, que dizia a respeito ao acesso ao banco de horas para o policial ter acesso à escala de serviço via, pela intranet, PM, ou pela internet, do jeito que o comando estabelecesse melhor, ele soubesse a carga, a escala de serviço dele com antecedência de sete dias mínimo, está na lei, está aqui no artigo 15, e ele tivesse acesso ao banco de horas dele trabalhado para saber. E o senhor falou, deputado, nós vamos precisar de pelo menos um ano. Eu falei, o comandante, é preciso disso tudo, vai ter que desenvolver um software na polícia militar e tal. passaram-se já dois anos, mês que vem passa dois anos, dia 19 de julho, da data da lei complementar. E o senhor falou ainda que parece que não concluiu. Mas o senhor tem condições de emanar a ordem interna ao comandante, para que esse dado seja, por enquanto, mesmo que precariamente, divulgado. O sargentiante lá da companhia, a pessoa que está lá na ponta da linha, eles têm condições de apresentar isso enquanto esse software não fica pronto, porque senão a lei também não está sendo cumprida depois de dois anos. Eu até entendo determinadas dificuldades que o senhor tem para colocar as coisas em práticas, mas nós já passamos dois anos e eu não posso continuar falando, olha, vai ser colocado quando? Enquanto isso, os policiais militares estão sofrendo, porque tem cobrança, porque ninguém chega para ele e fala assim, comandante. A gente não vê o comandante da unidade e fala assim, olha, você tem aqui doze horas de folga, eu estou te concedendo ela. Você só vê a cobrança seguinte, você está devendo doze, então você tem que trabalhar mais. Então a conta só fecha negativamente para o policial? Então, enquanto não tem o banco online, o comandante, que o senhor determine internamente até que se faça que o controle dessa carga horária, que o banco de horas, o que tem a ver dentro do prazo da lei, que ele seja feito de forma manuscrita e afixada e que o policial militar, ele tem acesso, porque a lei o garante. E esse dispositivo foi construído com o senhor, enquanto diretor de recursos humanos. Então eu fico com muita vontade para poder cobrar isso agora do senhor enquanto comandante-geral, porque era o senhor que estava lá sentado comigo enquanto relator do projeto. Então o senhor tem condições agora enquanto comandante-geral? Agora é de dar a ordem para toda instituição. Olha, enquanto não fique pronto esse software para que o acesso seja online, determinamos isso, isso, isso e isso. Como o senhor sabe muito bem fazer. Então é o apelo que eu faço, o senhor, que determina isso imediatamente para que a gente não fique aqui provocando novas audiências públicas, também tem requerimento aprovado já, nesse sentido. É o apelo que eu faço, senhor. Deputado, em relação ao banco de horas, o senhor pode ter certeza absoluta que é uma prioridade nossa. Um detalhe aqui é que todos os meses eu me reúno com todos os comandantes regionais e todos os diretores. E o principal tema da reunião dos diretores é o controle pela diretoria de recursos humanos do banco de horas da tropa. A diretoria de recursos humanos ela faz pesquisas aleatórias em todas as escalas de serviço permanentemente para verificar o emprego da tropa. E nós temos buscado todas as possibilidades possíveis para minimizar os prejuízos tanto em excesso quanto em déficit de carga horária trabalhada. De fato, o sistema ele está sendo mais custoso do que nós pensamos. Nós produzimos por mês mais de duas mil escalas. Então, estamos precisando de incorporar recursos tecnológicos para que o sistema de fato ele apresente uma possibilidade diferente para a gente. o contrato que nós temos da CETEC com a UFMG mostra que até o final desse ano a gente já tem essa parte essa módula da escala de serviço pronta e operacional. Enquanto isso nós alteramos o sistema atual para que ele fosse mais efetivo e ele está sendo implementado por quase toda a polícia. Algumas frações muito pequenas ainda estão tendo dificuldades de utilizar o sistema mas isso vai ser feito. É prioridade do comando. em relação às multas de trânsito não nesse caso específico que o senhor disse mas nós assumimos uma responsabilidade aqui no plano estratégico de diminuir as mortes com acidentes de trânsito. O número de vítimas fatais em acidentes de trânsito tem crescido no Brasil e a polícia militar ela assume sua responsabilidade pela fiscalização de trânsito. Então para a política de trânsito rodoviário principalmente o comando de policiamento rodoviário ele tem sido motivado a operações de trânsito e inevitavelmente nós temos o registro de multas de trânsito para evitar os crimes. E por fim deputado gostaria que o senhor conhece. Mas como premiação aí eu entendo a questão do PIP e por fim nós já temos uma iniciativa sendo tratada com o governo do estado para que o serviço de telefonia móvel seja institucional para a tropa de serviços. Então isso já vem sendo tratado nós temos um grande projeto que envolve a incorporação de tecnologia embarcada nas viaturas e para os policiais militares e isso já está sendo tratado cerca de quatro mil linhas telefônicas para que elas sejam distribuídas para a nossa tropa operacional. Mas eu gostaria que o senhor reconhecesse também que principalmente aplicativos como o WhatsApp eles facilitam a administração militar mas eles facilitam também a vida do próprio policial militar principalmente nas escalas de serviço. O policial militar ele recebe a escala de serviço por WhatsApp e não tem que acessar a intranet PM para para ter esse controle. Então a gente vive preocupado com essa situação sistemas corporativos eles não podem funcionar em cima de recursos particulares do nosso indivíduo mas a gente tem sido um tanto quanto flexível com a utilização das redes sociais porque muitas vezes elas facilitam o dia a dia da nossa tropa principalmente em comunicações operacionais que às vezes a tropa prefere a utilização de redes sociais para dar velocidade e privacidade. Então eu falo com o senhor que a gente está muito atento recentemente eu solicitei à diretoria de tecnologia de sistemas que fizesse uma avaliação bem detalhada sobre a utilização do aplicativo WhatsApp em si para que a gente determine o que pode ser substituído por aplicações militares e o que a gente ainda deve considerar como trafegável em redes sociais pela amplitude que ela tem com a nossa tropa mas gostaria que a Assembleia tivesse consciência de que o comando enxerga essa situação e tem buscado uma solução para ela. Ok. A presidência passa a palavra ao lúcio colega deputado Zela Viola para os seus questionamentos e devida a resposta do comando. Vossa Excelência tem a palavra. Sr. Presidente deputado Sargento Rodrigues colega aqui deputado João Magalhães deputada Beatriz quero cumprimentá-los quero cumprimentar o comandante-geral Iassi e a minha fala é breve comandante eu quero dizer que nessa casa também há quem reconhece o trabalho árduo à frente de uma instituição que a gente tem muito respeito por ela a gente sabe dos desafios gigantescos muitas vezes de ordem orçamentárias como tem sido debatido aqui e que não cabe diretamente ao comando muitas dessas resoluções a gente sabe do trabalho constante seu no fortalecimento da instituição dos servidores e do diálogo que o senhor sempre tem tido para o fortalecimento da instituição eu falo que os números que foram apresentados e o que a instituição tem apresentado para o estado falam por si só uma polícia presente nos nossos municípios que tem trazido segurança para a nossa população e a gente sabe dos desafios eu quero aqui ponderar acerca do número de efetivo que a gente sabe que nós estamos precisando de um efetivo maior especialmente nas nossas cidades pequenas mas a gente sabe que tudo isso esbarra por muitas questões que passam claro pelo comando mas passam pelo planejamento pelo orçamento que precisa analisar as contas públicas e como eu disse minha ponderação é muito breve para parabenizá-lo pelo trabalho dizer que há aqui nessa casa reconhecimento ao trabalho que o senhor vem desenvolvendo na frente da instituição e estamos aqui para ajudá-lo no que for necessário nas conversas que precisam ser feitas e conte aqui com o nosso mandato para o fortalecimento dessa instituição e para auxiliá-lo aí no trabalho que eu diria brilhante eu falo que os números falam por si e eu acho que a sua resposta frente ao combate da criminalidade tem nos dado muito orgulho parabéns e seguimos no nosso trabalho juntos agradecemos a intervenção do deputado Zella Viola e passa a palavra aos colegas deputadas Beatriz Serqueira bom dia presidente bom dia bom dia aos colegas deputados bom dia ao comandante forma como vossa excelência presidente conduziu a assembleia fiscalista da segurança pública foi inspiradora vou fazer da mesma forma no dia da educação mas vamos aos trabalhos comandante cumprimentá-lo comandante eu tenho dois questionamentos eu gostaria que o senhor eu não tive no início da sua apresentação eu quero justificar que eu estava fiscalizando o meio ambiente foi no mesmo horário então eu participei do assembleia fiscaliza da secretaria de meio ambiente então logo lá encerrou eu vim para cá e já estou um tempinho aqui acompanhando os debates são dois questionamentos eu também eu li a apresentação do senhor então eu espero não estar repetindo mas se eu repetir se eu me desculpe não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo e aí se eu me desculpe se eu puder então repetir o que o senhor já apresentou meu primeiro questionamento comandante é a respeito do assédio moral eu vi que o senhor tratou isso na sua apresentação mas eu gostaria que o senhor pudesse focar o assédio moral que as mulheres policiais sofrem é uma pauta que eu tenho me dedicado desde o ano passado quando nós perdemos a escrivã Rafaela tenho me dedicado inclusive a várias discussões públicas aqui na casa já apresentei alguns projetos de lei a respeito e acho que é meu dever como deputada estadual fazer essa essa pauta aqui na Assembleia e na sociedade então gostaria que nós pudéssemos focar um pouco em relação ao assédio moral contra que vivem as mulheres que são policiais militares nós temos números específicos se não tivermos se é possível fazer esse recorte e eu encaminho via requerimento aqui a comissão se há procedimentos específicos porque compreenda que esse assédio precisa de um enfrentamento muito específico é o que eu tenho acompanhado nessa pauta lá no caso da polícia civil nós inclusive estamos sugerindo a criação de um setor específico que pudesse se dedicar a esse enfrentamento para que nós possamos enfrentar e punir corretamente os assediadores então meu primeiro questionamento diz respeito a isso em relação ao assédio moral que é vivido pelas mulheres policiais militares meu segundo questionamento é em relação a política de câmeras corporais aqui em Minas Gerais gostaria que o senhor apresentasse um balanço da política de câmeras corporais em Minas Gerais até o momento então como é que está o que nós avançamos e qual é a política de ampliação prevista para o próximo período nós temos um cronograma nós temos um planejamento qual é esse planejamento então um balanço de como está e do que se pretende na ampliação para finalizar não é uma pergunta mas eu acompanhei todo o debate feito e eu gostaria se possível que o senhor encaminhasse ao meu gabinete a nota com posicionamento da polícia militar em relação ao projeto de lei se eu não me engano é o 924 sobre transação porque ele está na comissão de administração pública e eu sou membro efetivo da comissão então eu quero ter conhecimento dessa nota para que eu possa aprofundar aquilo que for necessário então são esses meus dois questionamentos comandante senhor tem a palavra desculpa deputado mais uma vez bom dia é um prazer responder os questionamentos da senhora pode ter certeza que o posicionamento comanda a respeito do projeto de lei será enviado ao seu gabinete em relação ao assédio moral das policiais femininas eu vou tentar dar uma resposta para a senhora aqui e não gostaria que ela fosse mal compreendida estou há um ano e meio no comando da instituição passei por três anos pela diretoria de recursos humanos com acesso a todas as soluções de procedimentos disciplinares principalmente os mais graves em nenhum momento desses quatro anos e meio eu lidei com qualquer caso grave de assédio moral a policiais femininas não que eles não tenham existido mas eu gostaria de dizer que eles não ganharam uma dimensão ao meu ver para serem institucionalizados isso eu acredito que é um bom cenário temos uma tensão muito grande com isso porque acredito que assédios ocorram dentro da instituição em função do próprio gênero em função de alguns preconceitos que ainda possam existir dentro da nossa atividade mas eu digo para a senhora que o tratamento com as questões femininas são muito duros dentro da polícia militar e eu respondo utilizando o que nós fazemos com os policiais militares que atenção que nós vamos para os policiais militares envolvidos em violência doméstica é um tratamento muito rígido nós não aceitamos comportamentos violentos contra mulheres eu passei aqui para os senhores deputados que a gente busca acompanhar todos os casos que chegam às nossas sessões principalmente de correção instauramos procedimentos apuramos e temos feito um esforço muito grande para que no nosso plano de integridade essa questão de assédio moral seja tratado com muita transparência transparência mas não tenho dado posso fazer esse recorte para a senhora mas digo assim com muita confiança que nos últimos quatro anos e meio quatro anos e meio eu não fui não fui trazido no meu conhecimento casos de assédio moral que precisasse de uma atenção minha certamente que nos três anos como diretor de recursos humanos eu não tinha acesso a todas as informações poderiam ter se levado ao comandante-geral e agora nesse um ano e meio com exceção desse caso que foi citado aqui da sargento esse foi tratado comigo e nós já estamos verificando as providências a serem adotadas principalmente com a portaria certo eu não tenho mais elementos então eu digo para a senhora que não é uma preocupação institucional em razão de caso em relação às câmaras corporais nós temos cerca de duas mil câmeras em operação na polícia militar desde a adoção desses equipamentos elas já passaram por alguns setores de policiamento e nós estamos acompanhando assim com muita atenção todo o desenvolvimento da política da adoção de câmaras corporativas dessas BORI 500 nas polícias militares e polícias brasileiras inclusive isso é assunto recorrente no Conselho Nacional de Comandantes Gerais existe existe uma vertente comercial da adoção dessas câmaras existe uma vertente política da adoção dessas câmaras existe uma vertente institucional operacional da adoção dessas câmaras aqui em Minas Gerais nós estamos adotando as câmaras para ocorrências de operações de choque para intervenções em movimentos sociais estamos adotando câmaras para intervenções e operações de trânsito e operações que são planejadas pela polícia militar não temos nesse momento nenhum desenho para uma adoção maciça dessas câmaras e eu digo porque o custo que nós temos em cima delas a fragilidade no arquivamento das informações e principalmente uma eficiência comprovada nos casos de abuso de autoridade da polícia militar as câmaras protegem os nossos policiais nós temos consciência disso tanto é que eu não sei se a senhora já notou diversos policiais militares utilizam câmeras particulares então o comando da polícia militar ele percebe isso verifica que é um anseio para a própria segurança funcional do policial militar mas em uma polícia aonde eu não vou dizer a taxa de letalidade porque o conceito para mim está equivocado mas aonde a violência policial não se mostra como fato preocupante a gente ainda não optou por uma adoção maciça certo e eu tenho mantido o alto comando muito atento a isso nós só iremos propor uma aquisição de câmeras quando nós tivermos certeza da real utilidade dela e quando nós tivermos certeza que o tratamento das informações que elas colhem está seguro tanto para a vítima para a pessoa que a gente aborda quanto para os nossos policiais militares eu tenho acompanhado deputado muito a discussão desse assunto tenho acompanhado o que aconteceu nas polícias do nordeste principalmente agora com uma uma vinculação da política nacional com o direcionamento de recurso público para as polícias que estão adotando as câmeras tem acompanhado o que aconteceu na polícia de São Paulo que foi uma das pioneiras na adoção das câmeras e já está tendo um remodelamento para que a gente conduza a aquisição desse recurso tecnológico de uma forma muito segura eu passei pela diretoria de tecnologia e sistemas e depois desse momento eu passei a olhar com outros olhos o tempo de vida de recursos tecnológicos a obsolescência a rápida obsolescência desse recurso em relação aos investimentos que são feitos então propor isso como adoção depende de uma vamos ali de um posicionamento muito seguro do resultado que isso vai trazer para a gente o número de câmeras que nós temos são suficientes para aquelas operações que nós entendemos que elas precisam ser filmadas do começo ao fim e essas câmeras elas são movimentadas dentro da polícia militar para isso e para finalizar nós temos um grupo de câmeras que ficam dentro da nossa academia de polícia porque o que nós estamos fazendo fazendo com que as novas gerações de policiais militares e as novas gerações de comando principalmente entendam as viabilidades que esse tipo de equipamento de equipamento trazem para a instituição e para a gente ir criando massa crítica para observar com mais vamos falar assim com mais seriedade e responsabilidade todos os benefícios que nós podemos tirar desse equipamento eles são caros e acredito que ele não a minha opinião como comandante a adoção dele ainda não está completamente amadurecida dentro das instituições alguma consideração deputada sim então eu queria reforçar para que se eu puder fazer esse recorte da questão do assédio em relação as mulheres em encaminhar o nosso gabinete e vou propor eu acho que valeria a pena colegas deputados comandante uma discussão mais aprofundada sobre as câmeras corporais para que nós possamos trazer o conteúdo científico da sua importância da sua necessidade dos debates que precisam ser feitos eu vou propor uma audiência para que a gente possa fazer esse debate tem projeto de lei aqui se eu não me engano de autoria do deputado doutor Jean Freire a respeito acho que vale a pena o bom debate eu imagino que todos os colegas tenham compreendido que das pautas corporativas os colegas que me antecederam trataram mas é muito importante no processo de fiscalização a gente também trazer demandas que são da sociedade e que nós somos demandados ao longo do exercício do nosso trabalho então eu vou propor o debate para que a gente possa aprofundá-lo e aguardo as informações assim como também do projeto 924 obrigada obrigada presidente são as minhas considerações o presidente indaga o líder de governo o deputado João Magalhães deseja fazer alguma consideração rapidamente senhor presidente somente para parabenizá-lo pelo brilhantismo pelo enriquecido debate que aqui aconteceu e parabenizá-lo nosso amigo coronel Piaz que respondeu com muita presteza e muita clareza todos os questionamentos tá parabéns a todos aí pelo brilhantismo dessa audiência pública comandante finalizando aqui nossos trabalhos na data de hoje hoje nós tivemos que nos virar já fui abrir a comissão de educação hoje rapidamente deputado João Magalhães disse que me virar aqui nos 30 para ir lá sair daqui correndo para ir lá no auditório Zé Alencar para abrir a comissão de ciência educação ciência tecnologia para que ela pudesse recebê-la a audiência comandante eu já ajustei aqui com a consultoria tem alguns pontos que a gente precisa de uma resposta com mais clareza do senhor e a primeira delas ela foi feita desde o requerimento lá em 2023 foi aquele requerimento daquela daquela assembleia fiscaliza empenho de orçamento exclusivo do estado de recursos de custeio empenho de orçamento exclusivo do estado de recursos de custeio e de investimento destinado a PMG excetuando-se os recursos de emenda parlamentares convênios recursos federais e provenientes de acordos da Vale esse é um dos pontos que a gente vai novamente aportar aqui pedir de providência para que chegue as mãos do senhor para que o senhor encaminhe e responda a comissão sendo feito e eu vou pedir aqui as nossas consultoras que os questionamentos foram decorreram da da audiência pública promovida pela assembleia fiscaliza na data de 20 de junho de 2024 esse é um ponto que a gente aguarda aquilo que o senhor falou inicialmente que o senhor faria a resposta de melhor detalhamento o segundo ponto comandante que eu gostaria de ver o senhor na prática enquanto resposta que também será feito em outro requerimento a parte que provavelmente será aprovado na parte da tarde já a pessoa tomar ciência e como se trata de um pedido de providência chegará mais rápido ao comando também há questões que envolvem a carga horária de trabalho são dois pontos para que haja agilidade no cumprimento da lei já que se faz quase dois anos da lei complementar 68 e o seu dispositivo no artigo 15 o acesso ao banco de horas por parte dos policiais militares e também o acesso a antecedência da escala e no mesmo requerimento eu vou orientar aqui as consultoras que solicite do comandante geral da instituição que providências administrativas sejam tomadas de imediato seja através de ofício memorando resoluções ou recomendações internas para que haja o cumprimento da lei e que essas horas esse banco de dados esse acesso seja facilitado de forma escriturada dentro das devidas frações das unidades da polícia militar porque o senhor tem condições enquanto comandante geral de baixar uma diretriz interna um memorando interno uma própria resolução que até que seja feito o acesso via software que o cumprimento da escala seja feito assim e que obviamente que o senhor determine alguém subordinado ao senhor que faça a fiscalização cotidiana o terceiro assunto será em relação ao pagamento das diárias eu que mostrei para o deputado João Magalhães dois policiais militares dois soldados do norte de Minas me mandaram mensagens aqui no whatsapp e via instagram falando do recebimento de quatro diárias no valor de 64 reais ou seja não é possível que um policial militar que tenha se deslocado da sua fração eu tenho um exemplo aqui comandante chegou a nosso gabinete aqui olha após escolher informações tal um soldado falando de tal foram escalados militares de várias cidades para a 36ª cavalgada de São Gonçalo do Rio Abaixo sete militares irão pernoitar em São Gonçalo do Rio Abaixo todos os dias militares esses de quatro municípios diferentes a saber Ferros 108 km de distância Passabem 89 km Santa Maria de Itabira 65 km de distância Itambé do Mato Dentro 81 ou seja todas essas frações em direito a diária para esses militares o horário de escala será de 20 às 4 e de 21 às 5 bom as outras cidades aqui que estão empenhadas não tem a distância prevista lá no na lei para o pagamento diária nós não podemos comandante permitir que as diárias continuem sendo pagas em desacordo com a lei aquilo que eu falei para o senhor eu vou repetir quando o nosso policial militar descumpre a lei o código de ética o estatuto ele instaura esse procedimento ele é punido pelo descumprimento mas quando ele tem o direito ele também não está sendo contemplado ou seja então o estado o mesmo estado que pune tem que cumprir a sua parte tem que cumprir o mesmo direito também que ele tem então será um outro requerimento tem mais algum aí que eu falei já falei três situações falei do orçamento falei da carga horária da diária também a questão do grupo de whatsapp nós vamos oficiar o senhor mais uma vez até porque nós esperamos que o senhor tome providências internas em relação a obrigatoriedade eu vou até comandante abrir aqui uma fala muito sincera e muito madura com o senhor eu até admito que os policiais militares estão lá no município pequenininho e que veio a necessidade de acionamento rápido de um colega por exemplo aqui do consórcio de inflação e que ele queira espontaneamente espontaneamente pertencer a esse grupo até para a questão de segurança dele e dele acionar mais rapidamente porque em determinadas localidades nós sabemos que às vezes o rádio pode acontecer falha na comunicação e que ele queira pertencer a esse grupo mas aí é um desejo dele nós não podemos permitir que o estado venha praticar o chamado enriquecimento ilícito em detrimento policial ele usa o aparelho celular ele gasta a sua internet que ele paga porque isso tem custo ele utiliza o seu aparelho ele leva com ele ele não tem o pagamento do aparelho não paga a conta não paga a internet dele ele ainda recebe um monte de imagens e vídeos que nós que usamos nós sabemos isso impacta também na capacidade de armazenamento do celular dele e ele não tem nenhuma contrapartida e ele ainda tem ainda 24 horas e ele ainda tem ainda a obrigação e o tenente o capitão que fica lá na poda da linha fica se você não integrar o grupo de whatsapp aqui nós vamos ver como é que permanecemos a sua escala se você não ficar nesse grupo de whatsapp nós vamos ver como é que fica ali a sua avaliação de desempenho na hora que a gente for avaliar ou seja ameaças veladas que ocorrem no dia a dia da tropa e que o senhor está aqui em Belo Horizonte o senhor não está sabendo o que está acontecendo lá em Carneirinho lá na última cidade do narizinho do triângulo ou lá em Formoso que está a 880 quilômetros está a 150 130 quilômetros depois de Buritiz e a 280 quilômetros de Anonaí o senhor não está sabendo o que está acontecendo lá então se o senhor não baixa uma diretriz e cobre daqueles que estão subordinados o senhor isso não vai eu preciso de uma resposta do senhor e vou falar para o senhor aqui de forma muito sincera muito transparente eu estou aproveitando uma assembleia fiscaliza para trazer essas cobranças ao senhor para evitar que a gente traga o senhor aqui novamente para tratar do assunto e outra audiência pública para tratar especificamente e por fim comandante não menos importante o chamado PIP Programa de Individual de Produtividade eu não posso admitir o senhor tem razão quando o senhor fala que ao multar o senhor contém como meio como faz parte do nosso contrato social obviamente que é todos nós obedecemos as leis e as leis não podem ser obedecidas também se não tiver punição eu concordo com o senhor que a PRV ou outra fração multa ela reduz mas ela não pode ser contabilizada como dia de folga porque isso é uma é uma um incentivo que vai na contramão né do próprio cidadão e do conjunto da sociedade você não vai incentivar ela a multar para ele ganhar folga né eu acho a apreensão de arma de fogo aí eu concordo com o senhor a apreensão de arma de fogo porque quando a gente consegue aprender uma arma de fogo na mão de um bandido nós evitamos ali uma série de crimes e eu sei que muitas vezes evita dezenas de crimes com apenas uma arma de fogo que a gente conseguiu retirar então eu quero fazer essas considerações comandante porque se não depois o líder de governo vem aqui em mim né ele que é muito jeitoso e vem assim mas de novo Rodrigo o senhor vai fazer outra audiência pública trazendo aqui o comandante geral da Pembro é porque a gente trata de uma audiência a gente não tem solução a gente quer outra audiência para saber o encaminhamento então eu estou tratando de senhor eu não vou cobrar nada do senhor que não esteja previsto na lei o senhor pode ficar absolutamente tranquilo né nesse aspecto eu gosto sempre de fazer aqui o melhor possível vou sempre cobrar do senhor aquilo que está previsto em lei né e dizer o senhor que eu espero que as propostas que o senhor tenha levado as sugestões que o senhor tenha levado para o governo do estado em relação a essas questões que muitas vezes tem impacto financeiro tem impacto é é é da valorização profissional vamos dizer assim no âmbito da valorização profissional que é a progressão horizontal da carreira é a possibilidade de incorporação de abono é a melhoria das promoções internas e é também essa política de valorização profissional do um todo é eu espero que o governo responda porque o senhor é está levando mas a gente também não está vendo um retorno até agora a gente não tem previsão de chegar nenhum projeto aqui nenhum projeto então a gente quer que esse projeto chegue que ele aporte aqui até porque vários pontos que o senhor colocou eu também concordo um deles que é a progressão horizontal foi eu mesmo que falei para o senhor olha comandante isso aqui já tem uma previsão na lei complementar 129 lá da da polícia civil e pode ser perfeitamente trazida aqui no âmbito da polícia militar e obviamente do bombeiro militar então é um apelo que eu faço para o senhor e eu espero que a gente tenha do senhor o mais rápido possível e com relação ao pedido que a colega deputada fez e como relator da matéria eu também já que o senhor vai publicizar a nota posição do comando eu espero também que o senhor também encaminhe o nosso gabinete já como relator da matéria porque uma vez passado em segundo turno ele vai voltar na comissão de segurança pública de novo para aparecer em segundo turno eu espero que eu também tenha acesso a essa nota técnica e eu espero que a nota técnica comandante tenha levado em consideração já o parecer e se não fez ainda que o senhor peça a assessoria do senhor que faça com base no nosso parecer e na justiça militar comandante também é aplicado a lei 9.099 é a transação penal já é aplicada há muito tempo fez questão de questionar aqui um juiz da justiça militar enquanto a gente conversava aqui né que a gente conversa já há mais tempo então queria deixar isso aqui consignado agradecer a presença dos parlamentares agradecer a presença do comandante geral da polícia militar deputada Beatriz Serqueira deputado Rafael Martins deputado Zé Laviola deputado João Magalhães de governo deputado Caporezzo e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do convocado determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado